Quando ele volta, será que ele tem que dar play? Pra você ter uma ideia, meu bitrate é 6 mil 6 mil?! 6 mil 6 minutos Velho, o computador não aguenta Então, o problema é meu computador, provavelmente Não é internet Mas voltou, oi amigos Voltou, olá Olá, aê E aí, nós, vou voltar pro jogo Muito bonitinha essa arte da raposinha no asteróide Com o cachecol enroscado na cabeça Sim Então, o que está acontecendo neste instante? Ah, eles estão todos idle, muito bem, parabéns pra mim É, mas, resumindo, enquanto a gente tava lá fora Tava já em latência baixa Isso, é A desgraça, ela não tem solução, é isso aí mesmo Eu vou fechar esse quarto aqui pros bonecos E me conformar com o que eu tenho na vida Uma coisa que me surpreendeu nesse joguinho É que tem a coisa de você poder Não é que nem o que você define É que tem lugares que, dependendo do que tem dentro Ele vira tipo, ah, esse é o quarto E depois disso ele ganha um bônus Sim, isso é ótimo Isso, isso eu achei muito legal Inclusive, eu acabei de perder meu bônus do banheiro aqui e não tinha visto Porque... O bônus do banheiro É, porque acabou o negócio ali Mas eu acho que vou fazer ele maior, né? Porque daqui a pouco começa a encher de gente E aí precisa de mais de uma vez E aí... é E aí dá pra ver Já jogou remord, Marcelo? Não, eu quero jogar Mas remord é mais bizarro pelo que eu já assisti Tu acha que não? Eu acho que é mais simples Porque assim, a pegada é o seguinte Você agora, tipo, você não tá se preocupando muito com nada assim muito complexo, certo? Por enquanto é Você tá só, tipo, fazendo as coisas e demais A água tá de boa ali, sabe? Sim Só que vai chegar um momento que essa água não vai mais estar de boa E os seus caras vão, sei lá, produzir... Poluted dirt no banheiro e tudo mais Sim A situação do ar também vai piorando com o tempo Você precisa fazer soluções pra isso No remord não tem isso É, Tom O remord é tipo... O problema é o seguinte Ah, tá frio demais ou tá quente demais? Bota uns ar condicionado aí Foda-se Foda-se Ah, tá frio demais pra trabalhar Bota umas blusas Foda-se E acabou, tu sabe? O que eu sei do remord é que tu pode capturar as pessoas que dão rage na tua base E tirar os órgãos pra vender Sim Isso eu sei Você pode até fazer uma coisa meio big boss Prender elas E ficar conversando com elas Sim Até elas desistirem de se juntar a você Acho incrível E é muito bom Um, dois, três, um, dois... Aqui Amigas, não fiquem ainda Vão fazer outra coisa Vão plantar Fazer mais fazenda Bota a ordem pra eles recolherem as pedras no chão Então É que eu não fiz... Eu não recolho tudo Porque senão enche de lixo Ah, você não recolhe tudo Ok Ok Só que... Tipo, eu quando jogo me incomoda Eu mando pegar em tudo Ah não, eu não tenho esse pacão Eu só posso lamentar se tem um monte de lixo de chuva Eu vou destruir o resto da minha base com esse dióxido de carbono aqui Com esse dióxido de carbono aqui É, aquela... Nossa senhora, olha só Lá vem A nuvem vermelha A nuvem vermelha O pessoal Tá vindo Bota umas plantinhas aí Eu vou botar Tem umas plantinhas mesmo que dá pra pôr É sério Sim Ah, é coisa de alga, né É verdade Eles tão precisando aí Então Eu na última vez que eu joguei Eu fiz um puta de um... Um poço assim Pra... Coisas de tipo Água poluída E... Gás, carbono e tudo mais E aí o carinha cavou errado Ficou preso de um lado Morrendo Coitado Isso Isso acontece com frequência péssima Que galera é meio burra É Deixou Então É... Assim Alguém tem que construir um muro ao redor de Tiranubil Mas é de boa Eles conseguem respirar um tempo Sim E tem bastante oxigênio em volta Então Eles saem correndo Respira um pouquinho Volta, respira um pouquinho Tá todo mundo bem O... Quem que precisa respirar 24 horas por dia me fala É... Eu ia te dizer que não tava tão bem assim Aparentemente De acordo com o gráfico lá Que gráfico é esse aqui? A corzinha Des... Não... No quarto deles O Very Breathable Tá virando... Breathable E daqui a pouco Não, mas ó... Breathable é de boas Barely Breathable eles se viram também É só um Breathable que não dá E em seguida... É porque eu tô com o negócio de oxigênio desligado Em seguida Ah, então É porque gasta... Recurso Daqui a pouco eu ligo de novo Inclusive tem que ligar Recurso de energia? O que é um pouco de radiação Tá de boa Tá de boa Eu quero um pouquinho de câncer Na vida da pessoa Cria caráter Para Ah, os bonecos tão muito ocupados Coisando agora E eu não consigo plantar Plantar Mas eles tão de boa de comida Os bichinhos? É Então esses bichinhos são meio desgraçados Porque... Eles comem as minhas coisas, sabe? Tudo que é orgânico ou terra ou sei lá mais oque Eles comem Mas eu vou deixar eles aí porque a galera fica feliz quando eles estão em volta Eles comem as pessoas? Não Tá, tá Mortas talvez Mas vivas não, eles não atacam Só se você atacar Ah, você tá fazendo umas plantas mesmo, não tá fazendo alguma coisa de alga Não, ainda não Ah, você tava falando, mas você tava no survival Isso No sweat, tipo É meio... Gozolandia Tem a sua volta, sabe? Sim Tem sempre uns depósitos de alga assim Pra você pegar e fazer uns negocinho de alga Ah, é outra coisa Esse aqui é meio zoado Mas eu vou fazer um alga aqui embaixo pra mostrar Aqui no... No poço da gosma No poço da gosma Tchau Próximo Vai ser... Ops Então, os bonecos tão de boas Eu acho que eu vou pra... Power Power blá 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 E vai ser isso Você me perguntou qual que é a winning condition desse jogo Ahn... Eu acabei de descobrir que tem ativements E aí aqui nos ativements ele tá me dizendo o que que eu tenho que fazer Então eu suponho que seja Completar esses dois ativements maiores É... Que é... Sobreviver 200 ciclos Que é de boa E enviar... Lucas, que moral E enviar um bonequinho pro espaço Não só pro espaço, mas a distinção mais longe possível Sim É... Interessante Eu nunca cheguei nem na superfície do asteroide e vou mandar os bonecos pro espaço Não... Não... Minecraft tem endgame Tem um endgame Tem um endgame Tem um endgame Tem uns créditos quando se mata o ender dragon Então não sei lá Inclusive quando saiu O... Eu fiz questão de... Matar o ender dragon no criativo só pra ver os créditos Foi... Foi bom É meio troncho mas foi bom Eu tô pensando o que que eu tenho que fazer Geralmente meu próximo passo depois disso é fazer um banheiro melhor Mas eu não sei se é esquina Você diz o... O outro banheiro lá? É... Eu vou fazer comida eu acho Amor Aquele outro banheiro precisa de água? Ou não? O... O banheiro... O banheiro chique? É aquele que chama de lavatório se não me engano Precisa Precisa de água encanada de entrada e saída Aí é... É aí que começa É aí que começa Aí que a porta entorta E aí... Tu tem que ter entrada e saída pra ele Tu tem que ter um lugar pra depositar água suja E aí aquela água suja vai acumulando uma merda Os achievements tu vê clicando aqui no Printing Pod Ó... Tem um Sumeri da colônia E aí tem os fiotes tudo aqui Que eu tenho tipo um eu acho Cadê o que eu tenho? Ali Que é ter um banheiro e uma cama Pra cada duplicante Olha só que incrível Deixa eu te falar Marcel Diminui bem mais a... O ativo eu te presto carando também O ativo eu te presto carando também Então... Eu acho que... Que tá no... Não tá com lag de... Qual é a palavra que eu tô buscando? Não sei Mas de tipo... Não a... Agora o Twitch alcançou quando o stream está Sim, exatamente Que resetou Eu tenho isso Não tem como fazer pizza Deixa eu ver o que tem pra cozinhar Realmente É... Eu só cheguei até a coisa frita A... A must bar frita É... Tem... Tem todas as receitas aqui? Será que não tem mais? Não tem mais! Ah... Ele revelava tudo pra você antes? Sim, antes tinha tudo E aí tu podia falar quem come... Ainda pode falar quem come o que, né? Mas por enquanto eu fiquei comendo Acabou minha energia É isso aí Isso aí me lembra bastante Do... Do remord Mas... Definir dieta pro pessoal e tudo mais Porque... A pior coisa do remord é o seguinte Você tem vários tipos de comida também E um deles é a ração Que você faz uma ração seca Pra caravanas Pra você mudar os caras viajantes e tudo mais E aí você faz as ração secas E todo mundo começa a comer as ração secas Porque ela é melhor do que o resto, né? É... Eu vou ter que criar uma... Um... Como é que se fala? Um loadout assim de dieta Falando... É... Viagem E é só pra aquilo que você coloca A ração Ah, ela não é melhor que o resto Não, ela não é melhor que o resto Pelo menos eu acho que não é melhor que o resto Galera só curte mesmo É Eu achava que era hamster mesmo que andava na rodinha Não, os duplicantes É, os bichinhos que ficam na rodinha Próximo passo Ah, dá pra fazer isso aqui Pode ser Fazer mais um andar aqui embaixo Não, mas então Storm A coisa é que tipo A comida já tá pronta Já é o pratinho de comida, sabe? E a ração é o pratinho de comida Que eu já coloquei a ordem de fazer os dois Mas o pessoal ia na ração mesmo assim Eles gostam de sofrer Eles gostam de sofrer Eles gostam de sofrer É, não basta tá Não basta tá no fim do mundo Tem que sofrer Muito Não queria dizer nada, mas é realmente Igual a vida real Que come a barrinha de cereal Ao invés de fazer um subito Exatamente Talvez sim é isso Que vai no Mc Donald's Sim Inventilando o self-service do lado Qual a coisa, os humanos são criaturas de familiaridade Eles não querem... Vai que o self-service tá ruim naquele dia É, então O Mc Donald's é lá sempre É melhor o Mc Donald's que tá ruim sempre Exatamente O Mc Donald's tá lá E o ISO 9001 Tá sempre uma bosta Pode ser É tipo Saber que não muda nunca De fato Eu até curto o Mc Donald's Mas é meio que tipo É Sabe Faz muito tempo que eu não comi Faz muito tempo que eu não comi Faz muito tempo que eu não comi também Mas o cheddar Mc Donald's ainda é o meu favorito Nossa Caraca Tá errada de graça mesmo né Impressionante Tô também Tô também Tô também Tô também Tô também Tô também Shedda nem é queijo E aí vocês ficam nessa É, de fato Ah, agora você virou Itagliana Tem que ser a mozarela da boca Não, mas é que... Tem que ser a mozarela da boca Mas aquilo lá foda-se não Não é Aquilo ali é um negócio nojentíssimo É que é meio o Mcfish É que meio o Mcfish é outro negócio que eu fico doente Ah, esse Mas você come o Mcfish Não, não Não é o... O Nugget é pintinho frito Vai ser isso Não é esse o problema O problema é que o conceito Não é esse o problema É, não Infelizmente não O conceito do bagulho é meio zoado Sei lá Desgosto Não jogaria isso aí Mas o time dá vontade de jogar 2 point hospital Qual é o 2 point hospital? É o time hospital Ah Qualquer coisa que você faz num hospital Eu joguei muito foi o... Ai... Espera Espera Eu joguei muito foi o... Prisionar que parece Foi o prisioneiro do prisionar que tá durante muitos meses Esse eu joguei bem pouquinho Pareceu bem desafiador também É É que chega uma hora que tu tipo Entende o que tem que fazer Faz sempre a mesma coisa pra sempre Ah, sei E aí Zalith Mas... É bom Oi Eu vi um videozinho de um cara que decidiu plantar só árvore E não ter prisioneiro E ele ganhava muito mais dinheiro plantando árvore do que os prisioneiros Sim Mas é que tem que... O esquema é reabilitar as pessoas Nossa prova aqui Tem que reabilitar as pessoas Tem que reabilitar as pessoas Essa aqui é a mensagem Essa é a mensagem Exato Hum... Plantar árvores Tão prender pessoas Tanto que é dificílimo levar cadeira pra... cadeira... galera pra cadeira elétrica Nossa, eu não quero nenhum desses bonecos Mas você ganha algo por cadeira elétrica? Ou é só remover um problema das suas costas? Eu acho que ganha Hum... Mas é impossível os advogados ficarem apelando pra sempre Como na vida real Igual na vida real, né? Então... Eu tenho aqui... Vários bonecos que não fazem nada Devo escolher um boneco que não faz nada Ou o bichinho da luzinha Eu não quero bichinho da luzinha agora Eu vou rejeitar Esse care package é o que? É o bicho da luzinha? É o bicho da luzinha São três ovinhas E aí quando eles chocarem eles viram bicho da luzinha Não tem nenhuma opção tipo... Tinha do saco de todo mundo quando tá dormindo Exato, esse é o problema Eles são lindos É... Eu lembro disso também O Stormy produz a promover acidentes no Prison Architects Tipo, ops! Encontramos alguém por causa da célula Muito triste Hum... Velho Olha, tu tem como tipo... Tem o sistema de gangues E tem o sistema de... Pessoas que são... Não é casa especial? Como é que chama? Prisioneiro protegido? Como chama isso? Mas tipo isso Eu acho que é... Eu acho que é literalmente prisioneiro protegido É... E aí o que tu pode fazer É... Do povo comum assim... Como queira que não é Ah... Entendi Tá te dando muito trabalho E tu faz... Opa! Misturei aqui com a galera da... Da segurança máxima Foi mal A galera da gangue oposta Isso, exato! É péssimo! Nossa... Isso, isso... Mas você dá uma penalidade de ficar muito na cara? É isso? Ou uma coisa assim? Não! Carai? Ok, então é só... Não! Tu é penalizado pelo... Pelo preso morrer Ok Mas é a mesma punição de sempre Não faz diferença Louco E as vezes vale a pena Porque a galera é foda As vezes vale a pena É tipo... A gente vê a professora pra essa criança Ela é foda Vamos a região aqui Vamos matar aí namorando Nossa... Meu oxigênio está um bicho Acabei de fazer Ele não está incluindo Não está Tá Cara, realmente... Se eu olho esse mapa Está preocupante Marcel É... Pois é... E eu estou tendo dificuldade De saber pra onde ir Aqui Aí não... A cadeira elétrica é no... É no outro jogo É no outro jogo Não é... A cadeira elétrica é no hospital Olha... No Two Point Hospital Tem um tratamento Que a pessoa fica com a cabeça de... De... Quanto se fala? Aquelas coisas no teto Que tem luz Que se fala pelo mesmo? Lâmpada Lâmpada Isso Entendi A pessoa fica com a cabeça de lâmpada Aí eles colocam em uma cadeira Aí eles literalmente Uma maquininha Tira a cabeça de lâmpada E coloca a cabeça de volta Meu Deus Isso aí tinha um tratamento psicológico Sim Tá eu vou deixar a galera aqui lavando a mão dormindo E peraí que... Eu já volto dois minutos Ok O perigo de deixar um jogo desses rodando assim Sim Isso aí Ela volta Tá todo mundo afogando em gás carbônico Apesar que tá no 1 né A velocidade não tá tão rápido assim Parece que a gente tem um pause isso aqui Mas é interessante o quão diferente é o no sweat desse survival Eu tinha muito mais recurso no no sweat Dá muita inflição como tem os... Os buraquinhos pra eles pularem toda hora Tipo Ai deus Eu queria saber esse bichinho que fica andando e comendo as coisas ali Que ela comendo agora Uhum Pra saber o que que é Parece um tartaruguinho assim Um visouro, sei lá, gigante É meio que um nada assim Eu lembro da vez que eu li a descrição dele Era meio que Ah, é um bicho que come as coisas E meio que é isto É só um anenzinho Eu queria muito ver o negócio da água Inundando algum outro quarto Um acidente terrível assim né Isso Eu quero ver essa água mexendo Quero ver o que Pode acontecer de você ver a água mexendo Se ocorrer um acidente terrível E a pessoa se mijar enquanto estiver pegando água E ai você vai ver a água poluída se misturando com a água normal Só que isso é um desastre Isso é uma coisa que não é pra acontecer Que horror Eu acho que não usou muito o suprimento de água Mas em algum ponto ela vai acabar puxando a água poluída Ao invés de água normal se acontecer isso Voltei meia hora Meia hora não Bem na hora Bem na hora sim Vou pegar uma cerveja O Felipe tava falando que ele queria ver a água se mexendo e inundando o quarto E ai eu falei que isso poderia acontecer se alguém se mijasse enquanto estivesse na área de tirar a água Sim Isso acontece quando não tem banheiro Quando eles não alcançam o banheiro Qualquer coisa Eles não pagam nada pra se mijar também É Exatamente Nem titubeia Hum hum Não O que aconteceu bastante comigo é que O que aconteceu bastante comigo é que eles ficavam presos em algum lugar Por escavação maluco que eu dava pra eles E ai eles se mijavam naquele canto lá por causa disso É muito triste Eu fico meio dependendo É muito triste E ai você colocar em garrafa os negócios Literalmente isso Digamos O que é bem capaz de acontecer é que alguém se mije em algum ponto do jogo comercial Vai bem Vai bem Aguarde com um pouco Provavelmente não vai ser em cima do reservatório de água dela Espero que não Porque quando isso acontece é péssimo, contamina tudo Não Espalha muito? Eu não lembro de como que é que funciona Não Eu lembro que ficava meio tipo gel assim sabe Não ficava tão Não então Ahn Não espalha muito Mas ele contamina tudo né Com gel Ahn Ai o Felipe tava querendo saber o que que é a disnição do jogo dos bichinhos que tá andando por ai É dessas tartaruguinhas ai Esses negócios Vamos ver Escagado ai que fica andando enquanto Escagado Escagado É um hatch Ó eu vou na Wicked Do hatch Olha ele tá feliz Feliz e É selvagem E é ocioso Ocioso? Tá de boa Igual eu Feliz, selvagem e ocioso Tem ventilador pra direcionar os gases? Tem várias coisas que Que direcionam os gases Tem, problema chega lá Problema chega lá Exatamente Tem sedã também? Não, só o hatch por enquanto Foda-se Olha só a galera sofrendo aqui embaixo também Isavito Isavito falou que vou lançar um filme explicando o final do Jesse no Breaking Bad Tinha anunciado que ia lançar um filme do Jesse mas eu não sabia que era pós Breaking Bad Achei que fosse ser anterior ao Breaking Bad por algum motivo É estranho isso de tipo explicando o final Pois é Não, velho, o maluco sei lá Aperta fora Sofreu É isso aí É É, vira 11 de outubro Aperta Caraca, agora? Porra É Eu nem lembro o que acontece com ele no geral É Eu só sei o final do final porque não me importo com o Breaking Bad, eu vi só os spoilers Caramba, esse poço da morte ai, meu deus do céu Vai dar tudo certo Você cavando mais fundo Então, mas tem um monte de oxigênio aqui embaixo Olha o Storm lá mexendo no cocô e quase sufocando ao mesmo tempo É Então, mas eu tô cavando pra resolver a situação, tá? Acredito, ficou fio? Acredito, confio, ok Tô cavando aqui ó, tem oxigênio bem do ladinho Do ladinho, exatamente ali que estava com o oxigênio Ó, eu vou cavar aqui ó E vai dar tudo certo E aí esse gás vai descer e o oxigênio vai subir Tô muito doido como funciona a densidade dos materiais Isso Eu acho A galera passa mal assim, pois eles estão expostos muito tempo no gás carbone Então, ele tá trancando a respiração, se você for ver Ó, vou botar ele de pertinho aqui Ele tem que subir pra respirar? Sim Ai, velho, olha o que você tá fazendo com essas pessoas Se ele ficar preso, aparece a barra de vida e começa a cair a vida deles Sim E atuar com alarme É, é aquela coisa, é o ponto que eu sei que ele não consegue voltar Por isso que ele tá caindo a vida Às vezes ele consegue, mas ele é meio burro, assim Acontece também Né, esse jogo aí Bem pouco óptima a escavação pro oxigênio É o que tem cara É Tem que cavar porra Sim Não, porque aqui em cima tá bom, tá vendo? Aí o oxigênio vai descer agora Porque não tem mais espaço aqui pra cima Se bem que ele não vai descer porque não tem... Como chama isso aqui? A pressão do ar tá meio zoada Eles devem estar reclamando da pressão do ar, inclusive Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu vim aqui nos quadros 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 Deixa eu vim aqui no Lucas Hungry? Ah, não está mais hungry Muito bem Ah, nem tá não Nem tá reclamando Deixa eu vim aqui no Lucas Olha, ele tá comendo agora Agora ele tá dormindo É, então Tá até pressando É por isso que eu digo que o remord é muito mais tranquilo Remord o máximo que você se preocupa é tomar um tiro no olho ou alguma coisa assim De resto a resto Um tiro no olho Mas aí você faz cirurgia e tira a bala do olho e fica bem Não Não, você tem que fazer um... Hahahaha 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 Senão... Fica sem um... Fica sem um olhinho basicamente Não, não consigo imaginar a situação Mas não tem problema ficar sem um olhinho, tem? Tem, então É uma penalidade de acurar, sim Ahhhh Mas aí você põe o... Você põe o cachorro pra atacar Bota uma roupa no... O cachorro pra atacar É Não, nem me fala cara A coisa que mais quebra o coração é os cachorros do remord Eles são muito bobos Eles vão muito pra cima dos bichos pra atacar É um cachorro, né? É um cachorro Hahahaha Eles tem que tomar maior cuidado pro cachorro não morrer, não sei o que Ah, o que que tem aqui embaixo que eu já casei? O que que tem aqui? Ah, é oxigênio, tá Olha só Não, é oxigênio poluído que eu achei que fosse... Cloro Gás... Clorídrico Sei lá como chama isso Que é... Um remédio Oxigênio poluído é ok Dá pra limpar? Sim Tem que avançar bem mais na linha Ah, tem um esqueminha aqui Vamos ver o que mais que eu tenho aqui Nossa, velho Isso... Nossa, as coisas... Os vídeos que eu vi desse jogo, meu Deus, são só as loucuras A coisa de gerar energia com loop quente e loop frio ao mesmo tempo Hahahaha Cara, tem uns... Uns... Gráficos gigantes, assim Dos negócios bem iniciais De... De purificação de... Mineral e coisa que eu já fico velha Tchau, professor Tchau, professor O gás de cloro é aquele da primeira guerra, não? Eu acho que é Eu acho que é O gás de mostarda e o... O clorídrico, né? Isso Tu usa e ele mata todas as bactérias, eu acho Todas as bactérias Todas Todas De fato Sem definição correta do que é bactérias Que não é Mas mata Mas é bem isso Tu faz uma câmara com gás de cloro E aí tu passa todos os teus... Os teus minérios e coisa por ela Então tu limpa tudo basicamente Tu vem dessas regiões podres aqui Que tem essas... Esse slime desgraçado Que tem... O slime slime E... O slime Vai lá O slime long O slime long É bom Só é ruim Mas é bom É bom, só é ruim Mas é bom O cloropo não precisa ter Nossa, eu nunca me esqueci daquela notícia Quando teve o... O ataque de gás clorídrico Na convenção dos flores No que? Como é que é? Teve um ataque de gás clorídrico de uma vez Na convenção dos flores Como assim, velho? Ninguém morreu Ou ficou ferido muito grave Ah, menos mal Mas foi... Foi zoado Aí começou as piadinhas de... De limpar os flores Não sei o que Nossa, foda-se Ou eu tava fazendo piada na moral aqui Eu não sabia disso aí É que é como você falou É como eu tava falando É um gás que usaram já em guerra Sim, sim E acabar com as pessoas Ai ai Bora fazer piada com crime de guerra a mais Escolha um outro crime de guerra A gente fazer piada Eu vou ter que fazer uma... Eu tô te falado Eu sou... Na minha stream eu sou muito famoso por destruir o hospital Mas não merecidamente Como assim? Eu tava jogando esse combat set E o pessoal começou a fazer piada Que tava explodindo o hospital Mas eu não tava explodindo o hospital E aí eu fui jogar Brigador Que é realmente... Aí Brigador já é outra coisa Brigador realmente é um modelozinho de crime de guerra E aí o pessoal tava falando E aí tá explodindo muito o hospital Que fama é essa de dor de hospital? Né? Terrível Mas Brigador é... Você entra sabendo que você é um lixo E você vive sabendo que você é um lixo Eu vi um pedacinho do stream E eu não saquei bem qual era o jogo Mas parece mais É tipo aquele Soviet Strike da vida, sabe? Aquele joguinho de helicóptero que se explode as coisas Não Você nunca jogou de Super Nintendo, PS1, essas coisas assim? Não Caramba Qual que é o nome? Chopper É série Strike basicamente Porque tipo, o do PS1 é Soviet Strike Acho que no Super Nintendo, no Jungle Strike Eu lembro de um Chopper alguma coisa pra meia 4, eu acho Chopper Attack Deixa eu ver qual que é esse Porque tem o Chopper Lift também Que é legal também Mas é outra pegada Chopper Attack Olha os bichinhos de banheiro Olha o Storm saindo do banheiro lavando a mão Olha o Storm saindo do banheiro lavando a mão Olha o Storm saindo do banheiro lavando a mão Tá curtíssimo Toda vez que eles vão no banheiro aparece Food Poison Eu fico meio panco Mas ai tipo É porque o que eles estão criando tem Food Poison ali né Ahn É É o produto direto de ir no banheiro o Food Poison Chopper Attack é do 64 Felipe O Uhum Eu lembrava do Chopper A464 Chopper A464 Chopper A464 não, Chopper A464 Oh Tá de boa Tá vendo aqui ó Como ficou tudo bem Ó O lixo foi lá pra baixo Ó Funciona Tá subindo Ah Só tem a parte de sofrimento no meio Mas dá tudo certo Tá tudo bem Ninguém tá fazendo nada ali Tá tudo bem Não precisa sofrer um pouco Na vida O Storm me perguntou quando vem um boneco novo Acho que você tá com um boneco novo pra vir Ahn Deixa eu ver 0.7 ciclos Durante esse ciclo ainda O que eu tenho ali que tá aparecendo piscando no seu Ice 2 point Ice 2 point É que eu tenho que Fazer o research do bagulho do skill point Cadê Cadê o bagulho do skill point? É esse aqui? Skill scrubber Talvez seja Super computer Ah defensive research Não, cadê o negócio do skill point? Eu não tem mais? Não tem mais o negócio do skill point? Será? Como assim não? Tinha uma Era um quadrinho de Com os empregos deles Eles iam lá e trocavam de chapéu Não tem mais isso? Não, o chapéu você faz nele mesmo Ahn Que triste Então tá O que você tem é uma estação de Resistar skill point É É o que tem aqui Pô Era tão bonitinho Não servia pra nada aquilo Só tinha que ter no mundo E aí eles batiam o cartão E aí eles batiam o cartão Faziam Bate o cartão É, é Batiam o cartão e ganhavam o chapéuzinho É O chapéuzinho é automático agora Você tipo coloca Você espalha o personagem mesmo Acho Tem que falar Esse chopper ataque Terrível Que isso Achei 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 Eu achei uma bastardização da série strike em geral Mas é interessante Mas eu prefiro muito mais a visão da série strike que é de Aquele isométrico bonitão É que aí é 64 né Mas eu acho que é o mesmo jogo que fizeram Galera descobrindo o mundo 3D Sim Uau Essa época foi Essa época foi foda pra todo mundo Todo mundo fazendo os 3Dzão feio Nada Por que você isolou oxigênio lá Marcelo? Por que você isolou oxigênio lá? O que que eu fiz? Isolou oxigênio Isolou oxigênio É isso aqui? É esse pedaço aqui? Onde tem o bichinho? É Uhum Porque tem oxigênio poluído Mas na verdade É porque tem esse slime aqui embaixo Ah E eu tenho Cadê o painel? Aqui E ele tá contaminando as coisas de cima já Aí é pra evitar pros bonecos pisarem ali Eventualmente ele vai contaminar tudo É uma merda Mas enquanto tá contido Tá tudo sob o contrato Ah Eu não sabia que ele espalhava mais o que ele resistia Eu não sei o quanto ele espalha Mas ele conecta nos recursos em volta também Então tipo Esse golden amalgam que tá em cima dele Tá com slime slang Slime slang não Slime lang Caralho É um termo muito estranho tipo É o nome do germe? Que porra que é essa? É o nome da doença Ah tá É Que os bonecos tá espirrando e triste Espirrando e triste? É tipo uma gripe Aham Eu te paguei É tipo Luigi É isso Nossa Exatamente Esse bichinho do Heimann é um bichinho da luz Que é meio estranho Ele é bem querido É uma... Não é uma pena assim Mas essa mecânica deles serem sensíveis à luz dormindo agora Sim É meio péssima porque não dá pra ter vários bichinhos da luz Porque eles ficam bem felizes com os bichinhos da luz Mas por enquanto Deixa eu ver qual é a situação Ninguém... Não tem ó 0% de estresse Todo mundo tá feliz Todo mundo... Tem uma galera que tá com fome Mas não tem problema Ó Não existe fome em desludolândia O Solon se deu pra esse lugar Desludolândia é isso mesmo Não É desludopia Desludopia Ó Esse aqui Quem é esse aqui? Desludolândia foi rejeitado Shopper Moitos tá se sentindo apreciado no ambiente de trabalho Olha só Parabéns, cara Parece que você tá tirando, sei lá Do tarot dele Não, tá escrito ali, velho Ele que disse Essa semana vai ser boa Você vai começar a se sentir mais apreciado no local de trabalho Vamos ver quem vem Temos Nacoleptic Nacoleptic Tripofobia Foda-se Eu tô por pegar um boneco com nacolepsia só pra vocês verem como ele vai Eu acho que ele vai morrer no nosso poço de... No poço de gosma lá, talvez Sim É foda Tipo, o cara é gourmet mas não tem nada de interesse em cozinha Isso é tenso também Hum Nossa, mas dois nacoleptic é difícil também Então, eu tô pensando em pegar isso aqui Porque ele tem divers lungs E molehands Na acolepsia é um detalhe É aquela coisa, vamos ver o que acontece Tá, vou pegar ele Caralho, molehands é mais de 100% de Digging Speed? Uhum Jesus, ele tem interesse em Digging, nossa É ridículo É É ele mesmo É o Frank Quem vai ser o Frank? Vamos ver o que mais tá aqui Coloca o Felipe Aaaah Foda-se Você não é moderador, Felipe, acabei de ver Então, Chopper Não modero nada Pô Eu sou moderador só porque eu me moderei Então tem essa Eu fiz uma coisa homestuck ali de me gerar ali Sim, auto-moderar E tribofobia tem a ver porque ele tem medo de fazer buraco, o Chopper É Que isso? Ele não gosta de... Tá Eu vou botar... Quem mais tava aqui? Zé Vitor Zé Vitor Zé Vitor Zé Vitor Muito bem Zé Vitor Ness Bem-vindo Bem-vindo a essa bagunça Como é que fala? Tá aqui Já chega trabalhando Ó, todo mundo ficou feliz porque ele chegou É legal Galera se gosta É, é aquela coisa É muito holosome esse joguinho Sim, até que todo mundo morre afogado Comparado Com o remor Que todo mundo é... São pessoas terríveis E... Como é que é mesmo? Psicopatíero é um bom traço Porque a pessoa não sente mal de matar Pô Foda Que tamanho pode ser... Deixa eu botar uma velocidade menor Que tamanho pode ser isso aqui? Bedroom? Até 64 Será que eu consigo botar mais duas camas aqui? Talvez eu consiga botar mais duas camas aqui Talvez eu consiga botar mais duas camas aqui Vamos ver Ou eu posso destruir todas essas camas aqui E fazer três e três Olha como eu sou Gente Que que vocês estão estressados? Quem está estressado? Zé Vitor, por que? Acabou de chegar, estou estressado já Que isso, velho Aqueles caras que chegaram na empresa já sabem a solução de todos os problemas É uma coisa, você pode fazer 16 quadradinhos de horizontal, Marcel Porque você tem um outro por 4 aí 16, 1, 2, 3, 4, é 16 por 4, quanto dá 16 por 4? 64 É isso que é o último, obrigado Hummm Vou dar uma conta Tá galera, para só um pouquinho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Então, pode vir até aqui Isso eu estou contando, tipo, o espaço interno, não o externo Sim, sim, sim Pode ter 16 dentro Isso Então esse é o tamanho máximo do quarto, muito bem Esse também é um quarto também É, o que eu fizer aqui dentro é problema mesmo Vamos ver Eu quero dar um reconstruction aqui Bora O que tem que ter aqui em cima? Ah, oxigênio ali Só falta os bichinhos da luz entrar no quarto e ficar preso no quarto Por favor, não Não, eu vou ter que matar Eu só lamento Ah Imagina a queda da desludopia ser após os bichinhos da luz Pior que eles estão mirando já É aquela coisa, eles demoram que eles respondem Eles não precisam Eles conseguem rosteir a trance? Não, eles vão fazer a volta Eles têm acesso por cima Eles têm acesso por cima Ah, o espaço é ímpar Não, não constrói Não constrói Não constrói Tá Bota outra planta só aí E dali Ah, eu acho Um, dois Um Ah, agora são dois Tem que ser assim Eu podia socar um monte de cama aqui dentro na verdade Mas eu gosto de botar as plantinhas É aquela coisa, seu pessoal está com zero de estresse então É, tem que ter plantinha Pois bem, plantinha Essa que é a graça do jogo O foda é que não vai entrar um puto de oxigênio aqui nesse quarto E em seguida eles vão estar sufocando Vai ser bem louco As plantas vão matar eles no meio do sol Sim Não dá pra encontrar umas algas aí, sei lá Ah, mas não tem espaço mais E a alga é feia É feia? Eles não gostam, eles acham feia É Olha só, tem um negócio aqui Nossa, abrir um lugar é da hora aí pra pegar uns play Pois é Só pode ser slime esse negócio aí em cima Não, não Slime é diferente Ah, é um bolotão de slime, né? É um bolotão Cai em cima de alguém Que estilo de slime Isola faz uma quarentena Fecha logo o negócio É tudo alga, dá pra pô Dá pra fazer uns negócio da hora de filtro de ar Uhum É fora que eu botei essa Desculpa Não, pode ir Eu acho que eles precisavam de um nome tipo Tipo, fobia serve sim Tem medo de buraco Sim Não pode ver buraco Tu não entra no buraco É aquela coisa É a piadinha deles, sabe? O cara vai entrar em buraco Vai ver buraco a vida inteira dele Mas ele só não pode fazer o buraco Ah É o nomezinho que eles deram Plant 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 Tá Tudo bem Essa Alga Que tá aqui Que tá Prexosa Que agora ela tá longe do Do bagulho É Ela produziu de água ali? Ela produziu... Sim, ela produz água poluída Ela consome água e produz água poluída Aham Hum Hum Eu não sabia disso Tem que meter ele um Um desentupidor nela Volta e meia pra tirar as coisas Ó Tem cama pra mais um Que lindo Aí sim Galera tá dormindo Todo mundo alegre, contente Ainda tá contando como quarto? Deixa eu ver Está Nice Nice E o banheiro tá contando como banheiro? Está Ok Travou Voltou Que que eu tô pesquisando aqui agora? Nada Tem um negócio Deixa eu ver se tem carvão aqui pra baixo O que que tem aqui pra baixo? Chlorine Foda-se Nossa, só lixo aqui embaixo Hidrogênio Tem um negócio de fazer Eu podia fazer de repente É... Um usina carvão Que até segura por um tempo Tem madeira? Isso é novo Como consegue madeira? Tem que plantar água? Como plantar água? Você minera madeira da terra Tem um depósito É ali ó Park sign Dá pra criar uma placa Que classifica a área como um parque Eu nunca vi isso na minha vida Nossa senhora Bom Isso aqui é o que Nossa, combustível fóssil Manofatura de plástico Ah, eu nunca cheguei tão longe Eu acho que eu vou fazer o que eu sempre faço E fazer um banheiro E isso ai E ai depois a gente vê o que ele faz Quando começa a chegar com as coisas de programação ali Eu já fico meio assalto Clássico de fazer... O que eles falam? Que eles chamam de gate... E ou... Ah, os e ou sim Pra permitir acesso Pra ligar É Que eles chamam de shore Uhum Aquilo já começa sumindo Eu como pseudo-programadora Tenho que saber lidar com saída Exatamente Mas nunca cheguei nessa parte Então nunca tive que lidar Então posso dizer que... Sei fazer Nunca fiz Mas a vida falou que portões lógicos É moleza Então tá bom Então Pior que é Tranquilo Eu só nunca usei na prática mesmo Teoricamente eu faço Tá O que eu tenho que fazer? Na real Eles não podem comer isso aqui Cadê meu bagulho? Isso aqui Não há pra comer Não come O que? O... 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 Deixa eu mostrar até as comidas aqui Cadê meu Então O que mais que tem? Tem... Barra de nutrientes Que é o que tu começa Que é ok Né? É... É uma gosma Mas é... Aí tem... Mushbar Que é o negócio que tu faz com terra É terra e água basicamente Caralho Caralho É lama É lama Que é umas barrinhas verdes Assim E tipo O processo de criar elas é nojento Parece um cocôzão saindo da máquina Aqui ó O outro tá fazendo aqui também Embaixo Só que tá fazendo do outro bagulho É terrível Do meu É terrível assim E aí a primeira... A planta mais fácil de encontrar É a de miolais Que é... Basicamente uma larvinha Cadê? Ah eu não tenho nenhuma grande Deixa eu ver se eu encontro uma grande no mapa Não Ela no pé Fica as larvinhas se mexendo assim Que beleza E aí com ela tu pode fazer isso aqui Que é o... Cadê? Cadê? A barra Lice Loaf É Que tu amassalha todas elas num pãozinho E é isso Eu cheguei até o ponto de desenvolver culinária E aí você vai fazer o incrível progresso de fritar as suas barras de lama Isso! Terrível Caraca Você é... Você é inglesa Basicamente E aí Não, agora tem outras coisas aqui Bristol Berry é a outra fruta que tu encontra na natureza O que tu encontra, né? Essa coisa aqui que eu não consigo ver o nome Muckroot Que tá enterrado geralmente E tu não consegue fazer nada com ela Mas teus bonecos comem é ok E aí depois tem o... O Bristol Berry Que é uma outra fruta E com ela tu consegue fazer outras receitas Mas pode começar ela também E cogumelo Que serve pra fazer outras receitas Pode começar aí Mas eles são mais chatos de encontrar Deixa eu ver o que que tem Eu imagino que o ideal seria você começar a plantar eles depois também Sim, mas é meio bosta Aí que... Olha só! Tem um laboratório aqui em cima Foda, vou ter que calar até aqui em cima agora pra ver o que é Laboratório? Aham Ali ó Chegando estranho agora no laboratório É uma ruína de alguém que esteve aqui antes E geralmente é uma cadeira Que tu senta e teu cérebro fica muito louco Essa é a discussão É Tipo eu no PC então Isso Precisamente Galera comendo Galera escutindo Todo mundo muito amigo É essa energia que passou o mergalo agora Acho Uhum Por enquanto sim Porque de algo eu to ok Ah não Os dois Coisas caíram Os dois Puta Os dois banheiros estouraram Isso é o problema Isso é o problema Aí Isso é o problema Isso é o problema A tragédia vindo A tragédia vindo A tragédia vindo a cavalo Que agora eles vão dormir né Aham Aham Oh não Eles acordam no meio da noite Assim Caraca esse aqui O Lucas não conseguiu nem no banheiro Full bladder Fudeu pra sempre Nem ele O Storm foi Não o Storm também não foi Esse aqui foi Esse aqui foi É É É É Vai dar problema Caraca Foi desse jeito na época que eu tava dormindo A casa do Lucas Se não se mijar durante a noite Assim que acordar Vai vir Onde vai cair isso aí Vai cair um pouco embaixo Onde vai cair isso aí Vai cair um pouco embaixo No poço No poço do mal aqui embaixo Não tem problema Ok Menos mal É ó Foi Um foi Quem é o outro? É o Storm eu acho Fez também Muito bem Isso aí Parabéns amigos É É Incrível Velho do céu Agora o pior É Eles tem que secar esse negócio Porque você anda por lá É ó Seca a nossa Todas as facetas Da experiência humana Galera secando com uma esponjinha Tá espalhando Ah Deus Que tipo de Deus Deixaria tal coisa acontecer Ai tem um xixi aqui embaixo Que eu vou ter que cavar pra tirar Vai limpar Vou ter que cavar pra tirar Nossa velho Olha onde entrou isso Que desgraça E aí ficam as garrafinhas Ó Ali ó Ficam as garrafinhas de xixi Os galões de xixi Que emite ox... Ah não Não é oxigênio Ele fala que emite Mas acho que é por causa da Por questão da quantidade que é Sim Ele não emite tanto assim Não importa Ai ai Por isso que esse banheiro é péssimo Tem que fazer o banheiro melhor Por causa disso O problema é que ai Ele é automatizado Ai tem que ter encanamento E ai que a torta Que a porta em torta rabo Que a torta Que a torta em torta rabo Não mas calma Calma Esse é o liquid valve Tem que fazer isso aqui também Eu tenho a técnica ancestral Fazer banheiro Fazer banheiro Fazer banheiro Fazer banheiro Aham Técnica que vem direto Do interior do Rio Grande do Sul Isso mesmo Fazer... Como é que o Luigi falou? O Luigi usou umas palavras muito de velho Atos de vez em quando A gente ficava zoando ele no escritório Era... Patente 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 é uma boa Patente? Como assim? Isso aqui Isso aqui É a patente Esse banheirinho que eles tem Patente velho? Da onde veio isso? A patente é um banheiro externo A casa Que é um buraco no chão Nossa velho Sim É a patente Eu nunca Na minha vida eu ouvi falar isso É o que eles chamam de outhouse É uma patente 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 Eu queria saber o porquê Não sei É porque tem... Bem... Deixa eu conferir Aham Deixa eu conferir isso aqui mesmo É, suficiente feminino, sul do Brasil, vaso sanitário Aham Mas no primeiro tá de uso permitido a todos Aberto e franqueado Ah sim Que é patenteado Que é outra coisa Mas patenteado seria o contrário Não de uso aberto Hum Esse... Nossa Que não deixa dúvida É claro, é evidente Ah sim Nunca vi isso Desse jeito A história não falou que patente é qualquer vaso ainda por cima É, hoje é usado como vou ali na patente e vou ali no banheiro Sim Não é usado então É vocabulário de velho Essa é a questão Hoje o Luigi fala assim Mas é compreensivo O Luigi fala assim Luigi fala patente Fala chambre Tinha uma outra palavra que ele usou que eu vou te ver Qual é aquela da calça que era... Que era... Calça de moletom Eles falam outro nome bizarro Ahn... Tem a coisa daqui também Não lembro Tactel? Era Tactel? Que não é Tactel claramente aquilo Porque é moletom Roupa de abrigo Isso mesmo Roupa de abrigo Não é... 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 Rio Grande do Sul é outro planeta galera Vocês não entendem Roupa de abrigo é foda É... Sim, mas é sim É que é roupa de moletom Eu entendo também Eu só não uso esses termos Pois eu sei que... Né? Pô, moletom é bom demais Moletão Moletão é Eu acho que vou pegar esse maluco aqui Que usa o banheiro a 2 por hora E foda assim Eu acho que vou passar a... Usar o termo pra ver se pega aqui em São Luís O que? Roupa de abrigo? É... Apenas os bárbaros mortistas não sabem o que dizem Olha! Esse é o Starb Olha! Não vou pegar Eu vou pegar Vou te dizer que faço O narcoleptico não narcolepticou até agora, né? Eu não vi ele narcolepticando ainda, vou te dizer Que narcolepsia é só... É um mito, né? Invenção Exato Na realidade são só pessoas cansadas Falou na coletiva Falou na coletiva Eles se chamam de doença Que isso? Que agressivo Hum... Tá O que que eu preciso fazer? Ah, botar skill nos bonecos, primeira coisa Na verdade, eu não sei porque eu não estou fazendo isso ainda Lucas que? O chopper perguntou Esse daí que seus tais colonos é outro povo Então, é mais ou menos Ah, Marcel, olha ali em cima no blanquinho Pizza de coração Que que é de coração? Fiquei até ofendido O Starbuck disse que pizza de coração é coisa do sul Velho Então, é E é bom É mesmo Eu gosto de pizza de coração Eu gosto de pizza de coração Eu gosto de pizza de coração O que que eu vou dizer? O que foi? O chapéuzinho Isso Alguém Alguém É que eu já não tenho nenhum ainda Ele não tem nenhum? Ah, seu taraço de burro Ó Terrível, não tem nada Não, eu não botei nada em ninguém ainda Por que se... Ah, nossa Eu to jogando com os pés tudo Vamos ver o que a galera gosta Lucas que? Gosta de Tinkering E Farming Mas se eu não me engano Tem alguém aqui que é mais farming É o Storm Mais dois E o Lucas Mais dois É importante Não tipo Como se fala Criar caras muito iguais Mesmo que tipo Seja o interesse deles Ah É como tudo Aqui agora tem ponto Antes não tinha ponto Ah, não tinha ponto Não, aí tu botava todo mundo em tudo E já era Agora é bom não ter uma galera muito igual Principalmente porque eu não quero ter muita gente Nossa, o Storm tem mais Tem três de skill em agriculture já Eu vou botar que vai É um agroboy mesmo Agroboy 100% Agroboy E vai ganhar um chapéuzinho Muito bem É agro e é tóxico Pizza de coração é bom Coração é bom É uma coisa que eu sempre fico surpreso quando vejo os gringos achando nojo Coração é gostoso Não, o coração é bom Eu só estou chocado com a pizza É aquela coisa Na verdade Então, a gente tem uma cultura de pizza de comida muito forte assim Eu não gosto muito Sim Eu acho assim É tipo pizza de filé que vocês tem aí também Tem Pizza de comida Velho, tem aqui e eu acho tenebroso É, eu não gosto muito dela Assim, pra mim tipo pizza não pode ser as carnes duras sabe Não duras, mas tipo mais firmes Não, aqui tem uma que é pizza de filé com fritas e aí é muito batata feita em cima da pizza Você não pediu uma pizza de filé de frango uma vez que eram pedação de frango inteiro ali? Eu lembro disso Ah, não, aquele foi ilusão de ótica sua Ah, tá bom Eu já expliquei isso Entendi, entendi, beleza Aquela vez que o Matheus repetiu a frase de quatro vezes diferentes e o Médio não entrando nenhuma Qual a frase que você lembra? Pizza de Strogonoff tem muito, né? Essa é foda Sabe o que eu falei de Strogonoff? É porque o que faz Strogonoff é o molho, né? É E pizza também o que faz é o molho E aí fodeu Não tem como você não vai misturar os dois, você vai matar o molho de Strogonoff Subestimado, é uma das melhores Você é louco, Lucas O que é Science aqui? Research Ah, a pergunta vai ser pesquisador, parabéns Esse moço que não está mais aqui vai ser o que? O que que tu gosta de fazer? Athletics Athletics é o que? Supply Toma Foi em casa... É Eu lembro que teve... Não, teve... Eu passei o Réveillon com o Strogonoff Eu não lembro a frase nem as palavras que ele mudava Algo a ver com morro ou lombada Foi aqui em casa O que que tu não entendeu? Lombada? Chegou um ponto... Quebra-bola Não, quebra-bola eu não sei o que é Quebra-bola 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 Não assim, mas foi uma conversa que eles literalmente falaram uma frase e eu realmente não entendi o que eles falavam E eles mudaram a frase e eu não entendi ainda, eu fiquei muito consternado e basicamente foi isso Eu lembro o sentimento mas eu não lembro o assunto basicamente É Eu sei que é o ser humano Eu vou botar o Operating nesse moço aqui, eu acho... Quem é esse aqui? Ah, é o Lucas O que que é Operating? Eu nunca cheguei a desenvolver isso aí É... Mexer em máquina No geral Rodar na rodinha Ah, isso é... Nossa, isso é Operating? É, vou botar o Lucas pra rodar na rodinha Isso é interessante Todo mundo vai ganhar um chapéuzinho agora Ah, é o chapéuzinho do eletricista Ah, é o chapéuzinho do eletricista Ah, é o chapéuzinho do eletricista Ah, gostei Ah, eu gostei Ah, o chapéu define a profissão, eu vou dizer que eu gostei É, é bem legal Ah, o líder brilhando quando toca o chapéu Ah, meu Deus E aí quando ele vai dormir, ele guarda o chapéuzinho embaixo da cama Bem bonitinho Eu faço a mesma coisa Bota suas canetas embaixo da cama Canetão O livro de aula Hum Bom Outro chapéu do Beto Carreiro que eu tenho aqui Isso Tá, o que que vai acontecer agora? Eu vou fazer o banheiro Mágico, banheiro maravilhoso Pra fazer o banheiro maravilhoso Banheiro bom Eu talvez devesse fazer um negócio de... Deixa eu ver o que que eu tenho De eletricidade antes na real Ou eu faço só a outra rodinha de hamster e já era Vamos fazer outra rodinha de hamster É aquela coisa O que que esses caras estão se ocupando no dia a dia? O que que eles tem o que? Qual que é a ocupação deles no dia a dia? Eles tem tempo hábil? Por enquanto sim Mas em seguida não vai ter mais É então É que a rodinha da bomba de água Ela não tem que ficar correndo não o tempo todo Diferente daqui que tá em uso o tempo todo por causa do negócio de ar Ali Ah, você vai fazer sistema separado de eletricidade Isso, sistema separado de eletricidade Deixa eu botar eles aqui pegando o chapéuzinho Nossa, agora que eu percebi o projeto Eu tenho feito isso também quando eu joguei Eu sou um tijolo mesmo Que bateria perde cargo Mas não é tanta carga Storm vai pegar o dele agora Ah, que mentira Parabéns a todos os envolvidos Todo mundo tem o chapéuzinho Precioso demais Muito bem E aí eu acho que vou usar essa água aqui Será que eu consigo usar essa água aqui sem cagar tudo? Vamos descobrir O grande problema é tipo Ah não, Zé Vita doente Ah, você pode só acabar ali Os carinhas aí foram demais pra trabalhar É o que eles tem É o que eles tem exatamente Em 1500, 1400 Essas épocas assim desgraçadas O pessoal não tinha... Ah, eu vou tá vazando É então É um problema Isso que eu tava querendo ver desde o começo Olha só então Ah, tem uns efeitos E ela vai vazando Mas eu vou resolver agora Queria imundações acontecendo Não, é que não tá imundando nada terrível Não sei nem Deixa eu botar mais nada Como que esse maluco ficou doente? O que que aconteceu? Que ele ficou doente? Eu não vi isso É assim que a doença vem Péssile Ele não fala um motivo Mas tá é bom Ah, água passa Água passa e não faz pressão Tá Caiu água aqui embaixo Caiu água aqui embaixo Tchau Mas o bom é que pega o normal Você vai só tirar dali Algum ponto Que o pessoal sempre usa Sim Ah, eventualmente alguém vai ali e pega É a porra da... Tá poluída, Gabriel Eu vou fazer um buraco pra poluída Breve Aí Eu vou precisar ver Uma bomba O quão fundo eles vão aqui Desculpa Isso é complicado, hein? É Cadê o tanquezinho de oxigênio Colocar nas costas? Pior que tem uma roupinha De andar no espaço Depois Que é capaz que dê pra andar Pra andar dentro da água também Eu nunca tentei Só falta roupa do espaço Não funciona a água Ah, sério Só pinhoate Ah, eu acho que eles vão até o fundo, sim De boa Tá Nossa, mas a vida começa a ter na hora Por causa da água Sim Interessante Então eu vou botar a bomba aqui E vou fazer mais um negócio aqui É que ele faz de olho nessa obra Às vezes eles queiram tipo Ah, vou construir a bomba E demora pra Pra fazer a construção em si Tem que ver se a vida deles não fica muito baixa Ah, tá Eu acho que essa parede tá quebrando Essa aqui Tá vendo que tem uma aguinha vazando? Um espírito ali Nossa Eu tenho a ligeira impressão que ela tá quebrando Será que eu consigo saber? Será que é isso mesmo? Eu acho que não Meu Deus Mas não Coloca Prova pro fora então O tile Não, mas tem uma alga ali Não queria Não tinha nada Bom, você vê que eu posso tirar aquela alga dali Não é? É, tá Que tensão Tem que fazer por dentro Você vai subir o nível da água Não vai? Ah, depois tiver que subir Vou Faz o tile Aqui Ou só tem uma água bugada ali mesmo Não vai Que vazou aquela hora É, eu Eu também acho que tá Tá sobrando ainda Quebrou 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 Fudeu pra sempre Meu Deus Elipha Você precisa ver esse tipo agora Galera, cadê o negócio de prioridade? 9 Agora Por favor Parem tudo que vocês estão fazendo E vão construir aquilo ali Constrói Constrói Ok Qual foi o estrago? Fuuu Nice Ah Foi nada Foi nada Não, é uma banheirinha só Olha só Fine Muito leve assim Não é como se eu não fosse construir todo o meu sistema de energia carvão aqui embaixo E agora tem uma poça d'água É só um sistema de focicar isso Pega um rodinho e tu não vai trabalhar Isso Ficar 20 anos com o rodinho Cara, eu nunca tinha visto isso de parede rachar assim Racha? Tem umas que racham e a areia não segura também Como ela cai né Sim Que doideira Deixa eu até ver se não tem mais nenhuma surpresa É então Aqui tem uma meio fraquinha Mas como é sandstone e outra coisa Suponho que não vai rachar Nossa, você tem que quebrar GG É não A água foi toda embora Pro abismo Ah eu não Eu vou ter que mudar minha fonte de água só Trazer mais pra cá Deixa eu ver qual é a temperatura aqui Ah de boa Que boa Tem temperatura também Tem mais isso Verdade Ah é verdade Tem isso também Mas está todo mundo bem Todo mundo alegre Thermal Tolerance Que que é esse aqui? Ah é o outro menu Tá Nossa, tem muito Tem muito também Esse tanto de água chega até em cima? Nesse que quebrou agora? Como assim cara? Não tem isso disso Não 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 Tipo Esse tanto de água Vai encher até aqui É Vai empossar embaixo Vai empossar embaixo No máximo ela ia subir uma metade da escada aqui Mas ela não ia vazar toda também Porque ela para na linha Sim Ah não é tão Não é tipo Não é enfim É É o que você vê É o que tem ali Então não tem tanto Agora que é o perigo Os caras construindo embaixo d'água O choque Tá de boa Ah é de Spine conseguiu Campeão Ah, os caras são muito profissionais É muito engraçado você pensando Tipo alguém descendo na água Pra construir algo Tipo segurar o nariz assim Tá Sim Vamos cavar aqui pessoal Tem uma galera idle Não pode Amigos Sem ficar idle Vamos lá Vamos trabalhar A roda de hamster extra é boa pra isso Sim Tem um ar muito verde lá embaixo Então tem um negócio horrendo Um ar verde? Ah é o oxigênio poluído Deixa eu ver se eu posso fazer o negócio de descontaminar Descontaminar Eu não sei se é Se é pesquisa especializada Ah já tem pesquisa especializada nele É Ah eu vou ter que construir outra máquina Eu estou Compreguiça Liquid filter Electrolyzer Rust Se que bem Esse aqui não é bom né Já que o Zé Vitor Nossa ele não ficou ainda Não Vai ficar tudo bem Só Só Opa 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 Aí você fez uma usura Ele apareceu Quanto falta pra ele ficar curado? 0.4 ciclos Acho que apareceu Ah ali Time to recover Nesse ciclo ele fica bem Ah ok Ele só fica baleado Ah ok Nem é fatal Só ele fica baleado Não Não tem tipo nem chance De ser fatal Não O slime lung Que mata Galera vomita até a morte É bem péssimo Vamos parar de rodar nessa rodinha Por favor Para de rodar na rodinha Não precisa rodar nessa rodinha agora Storm 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 Sério? Pare de rodar Mas eu gosto da rodinha Ah Parou Precisa Oh O Kiris me falou Que o Neffarm Slide Não mata mais Não mata mais? Amei Que eu lembro que tipo Um boneco pegava Aí todo mundo pegava E aí ficava todo mundo de cama vomitando E aí morria Era isso Tá E a minha água podre Onde que eu vou botar? Essa aqui está Acho que eu vou fazer aqui embaixo mesmo Tem que tomar cuidado porque a água podre fica coisada né? Nossa Ah Começa a infectar o que ela O que ela está Oh Começou a trouxice Galera Não faz assim Não entra no negócio Ah Não faz Não Não entra no bloco Da maldade Ah então Não faz coisa que vai dar bosta Meu pai me conta umas histórias do pessoal que O cara estava construindo a Acho que a Dutra De fato estava assim E aí o pessoal caia dentro dos negócios de cimento E o pessoal jogava cimento e foda-se E aí Conta a história que os caras estão entumbados até lá Nas vigas de umas pontes Alguma coisa assim Calma Como é? Tipo O pessoal está fazendo a ponte, certo? E aí tem umas puta vigas gigantes assim E aí você faz a parte de fora E aí você faz tipo Os coisas de metal e não sei o que Só que é um negócio fato pra cacete Você não tem como fazer Eu não sei como que eles fazem Mas tem um ponto que está um buracão assim Aham E aparentemente tem umas histórias Que o pessoal caia nesses buracão Onde ia encher de cimento O pessoal sabia que tipo O cara não tem como sobreviver a isso Só jogava assim o cimento por cima Mas aí você tem que Tem que confiar nas fontes do meu pai E aí Eu não sei Se isso é Eu ia falar Não sei se isso é legal Não é legal, né? Obviamente Não é legal Não Mas Sei não Se a galera não tem família Como que isso funciona? Então tem umas Tem Porque é aquela coisa A maioria do pessoal que é nessas obras assim Era tudo Como se fala Imigrante e tudo mais Se não tinha família perto Então a família não se meditava Aham E se sumia Sumia que sumia Ainda mais naquela época assim Tipo Sei lá Época da ditadura Que o pessoal não tinha internet Nem nada Sim Nem telefone tinha direito Nem que Foda-se Sem se sumia É difícil de arranjar informação Nossa Que fascinante Não é? Que horror Sim Que horror De fim É Eu gosto da Simplicidade Né? Né? É nos dois Não Nos dois Nos dois Sentidos Na época de ditadura Era mais tipo O legal Que tava A interpretação Sim Mas é Eu na real Tenho uma quantidade Desagradável De oxigênio poluído Na base Acabei de ver Da onde veio isso? Do... Do xixi Nossa Dos banheiros E tal Porque eu não to guardando em lugar nenhum Caramba Não Vai 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 Dar tudo certo Tá vindo Eu vou fazer uma Um bagulho aqui E o bagulho de água Aqui Como vira É O ur... O urfal E o... O bagulhinho Cadê o bagulhete? Esse bagulhete Aqui E aí O cano Aqui E aí Cancela De frente E aqui É o que? É O que? É Esse negócio De... De esvaziar a garrafa Você não tem como pôr um cano nele? Como assim? Tipo Quando você esvazia a garrafa Ele esvazia no pé do carinha Não É um... É um... Um bagulho pro lado Não... Não chega a pegar no pé do bonequinho Ah tá É... É que eu fiz errado basicamente muito É que você botou no... No chão assim Não assim... É... Mais ou menos Tipo eu não fiz esse quadradinho Não... Você pode deixar sem nada? Não assim... Mas a questão é que tipo Eu não... Eu não sabia que tinha o... O... De passar água Acho Aham E o básico que aconteceu Eles tinham que se molhar com o mijo Que eles esvaziavam Pra cair do buraco do mijo Entendi Compreendo-se É tipo... Aquela propaganda da Polishop Ah deve haver um jeito melhor de fazer isso Coberto de mijo assim Acho que eu vou fazer o banheiro bonito aqui em cima Tá... Então o que que vai ter no banheiro bonito? Deixa eu botar no play normal... Como é que tá de comida? Tudo bem... Quem que tá estressado? Não pode ter estressado! Tiago... Tiago não Traga o nervoso Que que é? Idol Ele tá bravo porque tá idol Ele tá bravo porque tá até molhado Ele tá do fome Tipo assim As proponências da Polishop E as tipo... As... As paródias E tipo aquela... Uma conta? Qual que é o nome da conta? Ah! A dos GIFs? Que são só os GIFs da parte ruim? É o GIF da parte ruim mas tem um que era tipo... Nossa... Eu preciso encontrar aqui mas... É realmente assim... É incrível esses negócios assim Mas era tipo... É uma mulher triste em frente de um monte de colheres tipo... Higiene se não alguém tava mais suas colheres E coisas assim desse tipo Tá... Agora eu tenho que lembrar como faz E espero que eles não tenham pateado Ah não... Não era esse tipo de Azul de GIF que eu queria... Será que... O que que tu pesquisou? Ah não... Eu procurei Azul de GIF Ah é... Isso... Boa... Vai dar certo Ah não... Não era esse tipo... Foda-se... Como que... Tipo... Nossa senhora... Tá... Deixa eu pensar... Aqui vai sair a água... Aí a água vai vir... Vai subir... Vai passar por aqui... Atrás... E vai entrar aqui no bagulho... Pau... Não sei... Quero ver... Pau... Aqui... Pau... Doido... Por isso que eu tô tentando evitar a fadiga... É... Eu sei que Phil faz isso... Quando passa pela porta conta como exposto? Ahn... Não sei... Eu acho que não... Eu acho que passa atrás da porta... Agora a porta tem um bagulhinho... Hum... Tá... Aí... Aqui sai... Então aqui entra... Aqui entra... E vai sair aqui... Que vai entrar aqui... Que vai entrar aqui... Que vai sair aqui... Que vai sair aqui... E vai dar certo agora... Ai... Vai ficar um corespanto! Não... 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 Só pra... Não... 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 Era muito bom... O doido ficava mais de uma hora só de Polishop na rede de TV... Se não gostava da máquina de exercício... É... Mas exercício não tem graça... É... Só mão de cara bombada e meia bombada fazendo exercício... Que coisa assim... Agora os cara tipo... Tentando carregar 5 pratos de uma vez... Os pratos caindo... Tipo... Oh meu deus... Por que eu fiz isso? Como né? Deve existir... Se apenas tivesse... Um segurador de pratos... Isso... E é isso aqui... Tchacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Viu o shopper muito, vamos ver. Viu o shopper. Vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar. Faz uns tais no meio das escadas. Um pé a mais na escada, acho que consegue pular. Pera aí, vamos ver. Consegue, foi. Tchau. Acabei de pular. Pronto. Um Indiana Jones do mundo moderno mesmo. Nossa, tremedor de barriga. Me dá um nervoso aquilo. Ah, tremedor de barriga. Esse é o cinto que tu põe. Sinto. Horrível, horroroso. Aquilo deve dar um problema, uma câmera. Não sei lá. O negócio é abrindo mal. Ah. Sentir várias dores. Sim. Vamos botar os bonecos rápidos de novo. Sim, sim, sim. E aí Storm, quanto você aguenta na rosca direto? O que é a rosca? O que é a rosca? Eu tô de boa aqui, mas é depois dessa ideia aí. A rosca direta é os pezinhos que já vem colados os pesos na barra. E você levanta, deixa o braço esticado pra baixo. E aí levanta até embaixo do queixo e volta. Ah, sei. Essa é a rosca direta. Rosca direta, entendi. Uhum. Você também pratica a rosca direta? Eu. Não, só fica... Entendi. Fica a rosca direta. Não, pratica a rosca direta. Foda. Foda. Olha a merda que é pronta pra acontecer aqui. Ainda bem que o líquido não anda na Javanal. Foda-se. Ainda bem que o líquido não anda na Javanal? Não. Não, ele anda, mas é que foi pra cima e aí não tem como ele... sei lá. Mas foi péssimo. Um instante de panico agora. Ok. Ó ó ó ó a água indo. Aaaaah! Ok, vamos ver. Então, olha isso. Ó a água indo, água indo. Tchuk 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 tchuk. Olha só a água indo. Vamos ver se a água vai agora. Vamos ver se vai dar certo. Não, chamo de rosca direta, mas google aqui sim. Faço isso. Olha aí. Toda coisa que eles chamam é o bíceps curl em inglês, basicamente. Aí tem a rosca direta, tem a rostra e spot. Deu certo! Ah, eu fiz errado! Nossa senhora, eu sou muito idiota, porque eu tenho que pôr uma pia antes, né? Óbvio, evidente. Trouxa. Ah, eles tem que lavar a mão. Eles tem que lavar a mão, vai vazar toda a minha água agora, foda-se. Não, tem que quebrar tudo assim, não tem jeito? Meu Deus! Podia ter feito de uma forma mais otimizada, mas... O que você tá fazendo? Pedreiros da puta que parei isso aqui agora. Cheio d'água. Não, mas vai dar tudo certo, vou fazer as piazinhas aqui... Ah não, isso aí é outra coisa, arroz com piazinha é outro nome. Eu não lembro agora. Eu não precisava ter destruído tudo daquele jeito mesmo, porque eu fiz encanamento igual. Mas tudo bem, não tem problema. Aí, banheiro, banheiro... Tá. Aí... Vai um bagulho desse aqui em cima do banheiro também. Precisa de mais de um, será? É tão feio isso aqui. Pá... Pá... Porque o que que acontece? A água... Ela... Ela faz fila no cano. Quando ela vai passar. Então, ela entope de um cano pro outro, então tem que esperar esvaziar pra entrar a... Tipo, eu tenho dois banheiros um do lado do outro, né? Se a dor descarga nos dois ao mesmo tempo, primeiro um tem que esvaziar o cano, aí o outro a água consegue e elas não se somam. Ai... Isso é uma merda! É como se eu tivesse pressão bastante. Isso! E aí, botando essa liquid valve... Pelo menos era assim antes, vou ver se ainda é assim. O líquido entra na válvula e o outro líquido consegue entrar junto. Então não tem pausa. Ah, tá. Espero que eles não tenham pateado isso. Porque eu não sei se é um problema, ou se é pra ser assim mesmo, mas é a melhor coisa que já existiu, salvou minha vida. Muitas vezes. Recentemente troquei todos os exercícios que me moviam de 4 pra 5, é muito bom quando rola isso. É um exercício muito poderoso. Sim. Ao invés de guardar mais forte, fazendo meus exercícios de 8 ou 9, eu sou um homem com sonho. É o mesmo vale quando você vê os caras enormes. E tipo, cadê um filho da puta na academia? O corno me pega o lag press de 45 graus e me colocou todos os peses possíveis de 20kg ali. E conseguiu fazer? E conseguiu fazer. Nossa, desgraçado. Ele nem parece tão grande, mas o cara é bom mesmo. Não sei porque não é tamanho. É o que tem por dentro que conta basicamente. Isso, por dentro sendo os músculos. Eu faço academia com as tias e as tias levantam os pesos fodidos no lag press. No chute, aquele que eu não sei como chama a máquina. O dado elástico? Ah não. Não. É que a sua academia é muito chique. A minha academia não tem esse negócio aí. Mas é aquele que tu encaixa o peso em cima do pé e aí chuta pra frente com as duas pernas. Aham. Estensora. Cadê a extensora? Deve ser. Cadê a extensora? Eu faço isso com tipo, 30kg talvez. Menos, menos. Com 20 e poucos. Vinte e poucos. Eu ia falar. Por quê? As tias sem sacanagem deve fazer com uns 80. Você tá brincando. 80 não é possível. Eu fico velho. Como isso acontece. Cara, eu faço com 31 coisa e eu morro. É, então. Não. Velho, extensora é uma que... Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver se essa vai... Eu acho que é porque tem o extensor de costas que é atrás do pé, né? Que é pra panturrilha, que dá cãibra. E tem o que é na frente, que dói em cima do joelho, assim. Isso. É isso mesmo. Exercício de criar coxa, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. É isso que você tá pensando, Marcelo? É isso também. Eu faço com 80 e pouco também. Mentira! Felipe! Caralho do Felipe! Sim! Felipe! Eu vou te mostrar. Eu vou falar pra você. Porque, tipo, eu sei que aquele de... É o de fechar a perna, de abrir a perna, não sei qual que você faz com o pé. Não, esse aí é a abdutora e a adutora. E a adutora, exatamente. Esse eu sei que você faz com os pés idiotas, hein. Mas esse de citar... Só os caras da academia. É, abdutora e a adutora eu faço com 155. Não, eu não sei meu peso. É, sim. Eu não sei meu peso. Mas é fácil. Porque eu tenho um personal trainer, e aí ele anota isso pra mim. Na verdade é porque a academia é pequena, então sempre tem um dono ou o cara que é amigo do dono acompanhando, assim. Ah, legal. É, é o serviço que eles oferecem. Como o lugar é pequeno, tu vai sempre com hora marcada e eles acompanham teu treino. É legal. Ah, legal. E é barato. É a academia do bairro, assim. Da hora. Ah, aí eu sei alguns pesos que eu faço só, mas não todos. O que dói tem o que dói em cima da coxa e o que dói embaixo da coxa. Isso. O que dói embaixo da coxa é o flexor. O que dói é maneiro de não vizinha? Olha ali eles usando banheira. Ah, funciona o negócio. Tá vendo que a água não para? É isso aí. Isso aí. Essa é a tática. Ó, ó. Ó a água ainda. Ó a água suja ainda. Ali, 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 ali. Tch, 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 tch. Eu acho que é engasgado com o meu player. Ah, ó. Não, acho que é estímulo engasgado mesmo. Ó a água caindo. Isso aí. Flexor é o que fica de bruço. Blusos. Sim. O flexor horizontal. Que eu estou fazendo com honrosos 10kg, tá? Com licença. Ei, então eu não comecei com 0. Eu comecei com 5. Já subi pra 10, tá? Perfeito. Cara, você dobrou a casa. Pensa assim. É muito engraçado que eu fui conversando com as gurias, né? Tenho as tias. Tá lagado de novo, mas que f... Tá. Ficou lagado igual tava antes. Não sei o que aconteceu. Será que eu dei um zoom out muito agressivo? Não sei. Mas é, a gente não viu a aguinha caindo. Porra. Pode ser porque a água é muito processada. Voltou, voltou, voltou. É. Ou... Nossa, será que é isso? Pode ser. Processada sim. Ela parece de fato que puxa bastante. É o que a senhora falou. Tem gente que nem vai na academia. Tá bom demais isso. É, então. Eu falo pra conversa com as pessoas na academia. Falando então. Nunca fiz exercício na minha vida. Comecei agora. Ficou... Trouxa. Tem que começar de algum lugar. É bem isso. Deixa eu ver. É, eu realmente acho que os fluidos estão zoando. São os fluidos, pois é. A pessoa puxa a descarga e streamcava. Agora tá normal de novo. Eu tô... Eu tô olhando aqui. Tá, galera. Não pode puxar a descarga. Beleza? É isso. Nova regra. Se duas pessoas puxarem a descarga, a streamcai. É isso. Não é pra usar esse banheiro mais. Desgraça. É pra usar o outro que é bonito. Eu gosto desse jogo que é muito real. O fato de que a interação com os humanos é só você brigando por eles fazerem decisões erradas. Isso. É que eu passei o maior trabalho fazendo esse banheiro e eles estão usando um buraco no chão. Foda. Patente. Patente. Usando a patente. É, o banheiro agora pode virar uma fazendinha. Capa de água. Sim. E... Eu vou fazer um... Um chuveiro antes. Cadê o chuveiro? Aqui. É mesmo? Eu tava imaginando que patente talvez fosse alguma coisa. Tipo, sabe quando chama de trono? E aí é uma piada. Pois, haha, o trono do rei. Mas... Será que... Só que patente foi tipo... Meio que... Que surgiu na época da ditadura o termo patente. Algum negócio assim que eu tava imaginando. Presumo que não. Ah. Mas sabe... Sabe... A figura do... Do... Que poderoso sendo usado. Entendi. Ah, sim. Aham. Compreendo a sua confusão. Entretanto. Não é confusão. Acabei de explicar a etimologia. Ah, tá bom. Desculpa. Ele tá criando o óleo nesse momento. Tá certo aqui? E aí? Ahn... Vai dar problema aqui. Vai dar problema aqui. Ahn... Quem tá dormindo? Cadê o cara da narcolepsia? Eu tô ouvindo ele dormir em algum lugar. Eu tô ouvindo ele dormir em algum lugar. Eu não vi aonde, mas eu ouvi ele dormir. Eu disse que é bem assim. Ali, ali a planta do... Dos insetos. O Storm tá doente. Ó, aqui tem umas larvinhas. As larvas. Tá engasgada a stream. A gente não tá vendo, ó. A gente tá no banheiro. Não sei. Porra. Ahn... É, botar uns... Uns intel aí, né? É, então. Tá foda. Eu deixei o zoom na larvinha até o último segundo, galera. É, aqui. Agora a gente tá aparecendo aqui. É. Ahn, você tem uma fazenda de larvinha. Isso. É o que eles tão comendo, por isso que eles tão ficando doente. Que bom pra você. É o que tem pra hoje. É... Pelo menos tão comendo. Deixa eu ver o que ele tem aqui. É, só tem isso pra comer, inclusive. Não tem mais nada além disso. Eles pararam de fazer as machibayas? Ah, por que é machibayas? Eu falei pra parar de fazer. Ahn... Deixa eu ver. Tá engasgando ainda? Não, agora eu vou tudo na mão. Tá. Tá. Vamos voltar a ver qual a situação do oxigênio. Mais ou menos. A água está ok. A água está ok. A água está ok. Comida que tá mais ou menos. Tem que fazer mais fazenda. Bem isso. Se a água subir e bater na bateria, ela explode? Hum... Ela fica danificada, se eu não me engano. Ela não explode. Ela, tipo... Fica zoada. Por que que o Storm tá doente? Deve... Fica nervoso. Fica nervoso. Ahn... E... Brainboard as coisas podem. Podem. Então, em remord você tem baterias e tipo... É um evento aleatório na verdade. Você tem literalmente os cabos, os conduites de energia e tudo mais. E do lado tem os que estouram. E pega fogo nas coisas em volta. E você perde toda a carga da bateria por causa disso. Pá... Que nem... La vida... Que... 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 Pô... É... Eu podia fazer umas fazendinhas melhor, né? Cadê o negócio de fazendinha? É bom fazer fazenda. Aqui. Olha que lindos lavando a boca. Não pode olhar muito pra aquele lado. Eu esqueço. É a parte que larga o stream. Olha lá. Eu não vi foi eles tomando banho ainda. Será que não tá funcionando isso aqui? Eu acho que tipo... Tá normal agora. Tipo, eles estão usando banho e não tá travando mais stream. Eu acho que no mínimo alguma coisa aconteceu no seu PC que tava queimando mais CPU. Talvez. Abre o... 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 Vai tendo normalzinho. O que é? 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 É, tem uma coisa transparente embaixo da Piens. Ah, nunca tinha reparado nisso. Deu uma enchida, não sei se é pra quem não tem o sistema de válvula ligado ou alguma coisa Pode ser, que aí tem um reservatóriozinho Sim, pra não tipo... Ali eles tomando boi Eles tomando boi Gorobin Brother Isso É, tá vendo, tem água de cima e água de baixo Aham Funcionando como nunca antes, aqui muito bem, é isso aí E água podre vindo toda, que foda-se Tá Que bonitinho eles tomando bem Aham, demais É Negócio que eles tomam de roupa, mas eles fecham o unboxing assim mesmo Claro, tem coisas que não devem ser vistas Mas eles tomam de roupa A roupa que não deve ser vista Entendi Tá na hora de botar mais gente aí, não Não sou eu que controla o jogo É um Não, tem uma pessoa chegando em 10 segundos 9 Olha aí, caraca Eu sei muito o time Quatro, três, dois, um Chegou Ai ai Minha capacidade de prever as coisas Quem nós temos aqui? Lixo 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 Eu gosto muito do Mip O Mip é um duplicante muito expressivo assim Ele tem essa monocelha, ele é bem legal Coitado Coitado Ele não tem cultura Só que ele é péssimo, pois é Ele existe, é um boneco que existe Nossa, ele não pode fazer decoating, não pode fazer researching, não tem atlético alto, que é o que mais importa nessa porra de jogo E o Nossa, o O Jean também é Terrível Mas ele é rancheiro, pelo menos Tá, mas a rádio é pra fazer Pior que eu acho que eu não tenho ninguém pra fazer ranching É então Ele é terrível Mas ele é horrível E outro boneco com narcolepsia não chega Você pode pedir duas toneladas de água salgada Onde vem será? Eu tô curiosa pra saber como isso chega Eu espero que numa água separada Vamos, tipo Brine é uma solução natural, muito concentrada de salgada, dissolvendo em água Você pode usar no processo de salinização separando salgada Tu deve usar brine pra cozinhar Ou meia tonelada de alga, que alga tá ok Eu vou pegar isso aqui pra ver o que acontece Nossa, mas você tem 13.1 toneladas de alga já Mas vai ligeiro Vamos ver Ah, vem numa garrafinha Ali Ah sim Se não viesse uma garrafinha É que agora a gente tá com um delay alto por causa do lag aqui daquela hora Sim É Galera, toma banho Tá tudo muito, muito elaborado aqui Neste local Eu tô preocupada Com os gerbs Como está minha situação gerbs Porque galera tá ficando doente Porque galera tá ficando doente Não, mas tá ok Sago puto rato Desinfecto 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 Eu tava reaproveitando a água Eu tava passando a água pelo... Tem como tu pegar a água poluída e transformá-la em água limpa Sim Só que isso não mata os gerbs da água Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus E ai eu tava reaproveitando a água do cocô pra fazer comida galera É assim que faz E ai... Todo mundo ficou doente e morreu É água É água sem filtro e... Para, bullying Tá, água sem filtro Só porque eu tomava água direto da torneira É assim agora Sério, Maciela Não tem A reação é sempre essa Não tem filtro na minha casa É assim, Maciela Não tem Sabia que você tava assim nessa situação Não tenho costume a gente tomar água no filtro Quando eu morava em apartamento a gente tomava água no filtro Mas a gente não tem nem caixa Vem direto do rio Até o Storm também Ele foi jogado Vem direto do rio é pior ainda Vem direto do rio é pior ainda Pera, e não tem caixa é pior ainda Como assim? Porque tipo, se acaba a água Ah não, se acaba a água, acaba a água Se não tem caixa, fica a água parada É, exato E ai tem que ter filtro mesmo Ai eu vou ter que botar o bagulho aqui mesmo Porque eu preciso do... No Smart Battle Ai, dá um trabalho isso aqui Mas eu quero Smart Battle Tá Eu tenho que... Quem? Ah, Missing or Search Station Achei que alguém tinha feito xixi Fez o mesmo barulho Me deu um nervoso agora Ah, o Stream nem tá tão atrasado assim Parei pra olhar agora O que você tá fazendo agora? Eu tô fazendo as plantações no Stream E aqui eles já estão construindo as plantações Isso É Ok né, tá bom Até tipo uns... 10 segundos eu acho É incrível Mas... Mas voltando ao assunto importante Como assim você não tem filtro? Não tem filtro Não tem filtro Não tem filtro Toma água da torneira E não tem gosto de cloro pra você? Então Então Deve ter Tipo Quando você chega na academia E bebe a água do filtro da academia Você não sente tipo Ah, tudo isso de água Não, tem gosto de água mineral Porque é água de galão Água mineral tem gosto diferente É, realmente E a água do trabalho É a água que passa no filtro Só que ela não fica dentro do filtro Ela vem da torneira E aí passa no filtro Tem tudo o mesmo gosto Nossa Eu queria ter essa foto Essa foto de gosto Nossa Não tem foto de gosto Não tem foto de gosto Era eu que não usava filtro em casa É Então Já tivemos essa discussão Estamos tendo essa discussão É Não sei Mas você nunca viu Assim Água de filtro de barro E pensou Já É bom Sim Não tô Não reconhecendo Sei lá Como chama? O valor cultural do filtro barro Não é ele? O valor cultural Valor cultural do filtro barro Mas é que tipo Sei lá Galera tá ficando sem comida Eu vou ter que fazer umas gosna aqui A fotoção de verba não foi bastante pra manter o Essa galera toda não Tem muita gente Eu acho que eu tenho skill pra... Ah não Ah é Eu consegui um ativement Cadê? Replace Replace all the outhouses At West Basings N маг boule Ah é Deixa eu ver donk Err Quatro, sete, quatro, dois, três, dezesseis é difícil. Pera, mas dezesseis não é tipo... Como é que você fala? Moral não depende de nível também? Sim. Só que, tipo, conforme teu nível vai aumentando, as tuas exigências também vão aumentando. Então, tu tem que, pra manter a moral alta, pra conseguir alcançar mais moral, eles tem que ter mais nível. Só que eles exigem mais, então tu tem que fazer mais. Sabe, é um... Sei. Que eles tem que ter funções mais complicadas, basicamente. É, porque agora todos eles precisam ter um de moral. Então tá todo mundo de boas. Só que eu tenho que ter dezesseis de moral com cada um pra cumprir um dos tics ali, né? E eu sinto lá como consegue dezesseis de moral. Fazendo foguete. Ah, longe desse aí, né? Meu primo vem aqui em casa e mesmo tendo fúdulo que eu fui viver da torneira, ele achou a melhor. Então, vem geladinha, vem até geladinha no verão, porque tá vindo direto. Tá vindo direto em baixo a terra. É geladinha. Eu acho muito doido isso de, tipo, beber água da torneira e não sentir a diferença. Muito simples. Talvez, assim. Vai ver, tipo, vai ver a água daí é melhor do que aqui. Não. Improvável. Será que não? Nem assim, nenhuma chancezinha, não sei se isso. São Paulo talvez. São Paulo talvez. Real. Ai, galera, não. Aqui, o bagulho errado, vocês não me falaram. Tá errado. Eu vou destruir isso aqui. E vou fazer minha base de pesquisa aqui em cima. Tava com as plaquinhas do banheiro. Tudo errado. Como assim, plaquinha? Tem a flechinha dizendo pra que lado eles têm que ir quando eles estão... Ai, o que que eu fiz? Pra que lado eles têm que ir quando eles estão... Ai, eu destruí! Ah, peraí! Pra que lado eles têm que passar pra lavar a mão? Ah, é obrigatório eles passarem a lavar a mão. Sim, naquela direção. Que doido! Ok, eu esqueço que esse jogo é assim, que tem essas coisas, tipo, você realmente tá controlando um monstro, basicamente. Sim, que são burrinhos, então tu tem que explicar tudo pra eles, assim. Eu acho muito ruim o jeito que você trata esses burritos aí. Os meus escravos? Dando água não filtrada pra eles. Isso mesmo! Ué, hein? Ah, é. Não, estou sob controle. Eu acho que eu vou botar um negocinho de água aqui pra eles, inclusive. Cadê? Ah, é verdade, né? É em furniture, eu acho. Não. Stations? Furniture? Ah, tá aqui! Watercolor. Tá bem. Vou botar aqui do lado da comida. Estou comendo aquela barra de lama e descendo um copinho de água não filtrada junto. Não, é um filtrinho! É um filtro, é verdade. Dessa vez é um filtro. Ali, olha, eles estão construindo. É aquela coisa, não é um filtro, né? É um galãozinho. É, que ele pega a água do chão e... É, logo, não filtrada. Não, mas passa pelo filtro. Ó, tá, ficha. Depois, quando eles forem tomar, eu preparo. É verdade, eu pergunto pra pensar, você nem sabe como funciona o filtro. Eu nunca vi um filtro. Fala, velho! Eu morei em apartamento um tempo e tinha o filtro, tá? Ok. Ah, mas você vê que não tem vela naquele filtro. Não tem o que? Vela. O que é isso? Aí, ó. Fala no meio. Fala no meio. Ok, deixa eu perguntar. Felipe, você sabe o que é uma vela? Vela não é um negócio que filtra. Isso, mas você sabe o que é, tipo, tudo mais. Ok, tá vendo? O que vocês estão falando? É o seguinte, o filtro tem uma coisa que é o que faz a filtragem, certo? Aham. Água passa por ela e deixa as coisas nela, certo? Isso a gente chama de vela. É, 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 é a camada que a minha mãe tava falando comigo. É a camada de terra, é isso? De alheia, de brita? Sim, sim, é pra ser isso. Mas é tipo um cilindro que, poroso, você acaba passando. Você vai até trocar e tal. Sim, você vai trocar e tal. Aqui, por exemplo, o Contemplar vai ficando marrom de terra. Hummm. Quer dizer que eu estou ficando marrom de terra por dentro, é isso que você tá... Depende, depende, depende da água, né, tipo, vai cair. Ali eles tomando água, eu tô vendo o string aqui. Ele toma água e joga o copo longe. É o aqui. Fantástico. Isso aqui é um banheiro, será? Ah, não, é muito grande. Foda, peraí. O que é? Por que que é grande? Só um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, duas, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aqui tá no tamanho. É na altura. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu tenho que dar fé com ele aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha, eu tô quase chegando no negócio. Acho que eu vou vir aqui. O que que tem aqui de ar? Hidrogênio. Hidrogênio é de boa. Isso é hidrogênio? Isso é hidrogênio. Ele fica pra cima. Você não consegue respirar hidrogênio, né? Mas ele não invade a sua base, porque ele sobe. Ah, gente, não troca. Por que você tem filtro, você não troca o filtro? Como isso funciona? Espera, não, então, assim, você tem o, até filtro de barro tem isso, na verdade. Essa vela com o tempo, você não precisa, tipo, na verdade, você não precisa trocar, mas você tem que lavar ela com o tempo, com toda certeza. O que a gente faz aqui, o que você precisa fazer, você precisa pegar açúcar e esfregar na vela, pra você tirar a sujeira dela, e aí você vai e passa com a água, tira o seu açúcar, tudo mais, e volta e volta. Aham. Porque é tipo, você tá raspando, você tá esfoliando a sujeira, assim, do... Esfoliando, eu disse que eu ia falar esfoliando a vela. Entendi. Com o tempo, acontece, na verdade, não é que ele, tipo, fica ruim a água, mas ele começa a ficar mais lento a filtragem dele. E aqui, quem mora, tipo, sete pessoas, você sente quando o filme tá devagar demais pra ficar sete pessoas. Caraca, você mora com sete pessoas? Calma aí, só um pouquinho. Eu moro com sete pessoas, tipo... Não é, galera. Mas, e antes de você ficar, a comparação é que começa a parecer que tá com gosto de água de torneira. Ah, entendi, obrigada. Essa é a comparação. Desgraça. É a realidade, é a realidade. O shopper não lava também, ele gosta. Não lava também. Então tá ali, ó. Lava, aqui a gente não lava, mas nada normal até agora. Tá de porro, não sei. Não. Talvez... Mas, normal. Não lava um... Eu acho que o mais acontece, tipo, ok? Será que alguém não tá lavando? Exato, será que alguém não tá lavando e você não tá ligado? Porque, assim, não é um negócio que você faz todo dia, assim, né? Todo mês, né? Demora pra sujar. Lagar o filtro do teu filtro da lag é foda. Isso já aconteceu devagar. Você vai... Você vai na cozinha pegar uma água, o filtro cai pra trás. E você... E... Eu vou fazer um negócio aqui... Que eu gosto muito de fazer. Chega lá pro pessoal da sua casa. Escuta aí no cara do internet, assim, passar açúcar na vela. Tem que botar uma colher de açúcar dentro do filtro pra desopilar. Você sabe o que? Você sabe o que? Olha, você chegou agindo umas coisas que precisa de hard digging pra fazer. Mas eu acho que eu tenho um cara que cava. Quem é o meu cara que cava? Deixa eu ver. Cara que cava. Quem é o cara que cava? Quem é o meu cavador? Ah, é o Zé Vít. É o Zé Vít. Nossa, tá chegando. Tá do lado agora, tá chegando. Que inclusive ele pode virar um super digger. Super hard digger. Muito bem. Eu tenho ponto pra isso. Tenho. Ele vai aumentar o nível de moral dele pra mais... É de boa. Pode virar aí. E aí ele ganha um chapéuzinho muito mais radical. E o Lucas? O que que o Lucas é mesmo? Ah, elétrico. Pode também. Vira aí. Beijo. E aí ele vai ganhar um chapéuzinho muito mais radical também. Esse moço aqui. Karen. Eu acho que todo mundo pode ganhar um level 2 do seu negócio aqui. Chopper muito. Advanced Research. Vê lá. O que mais? Storm. Nossa, Generator Tuning. O que que é isso? Não sei. Ah, você viu isso. Quando você tava mexendo no... Acho que no chopper. Não, não lembro o que que era. Alguém que tava com... Oh, peraí. Tinkering. Electrical Engineering. Generator Tuning. Usage. And Microchipping Crafting. Não sei o que que é isso. Não sei o que que é isso. Não sei o que que é isso. Generator Tuning. Eu não sei o que é isso. Deixa eu ver aqui na... Deixa eu ver. Não, não ir na Wiki Interning. Não, eu ia ver. Ah, na Wiki Interna deve ter. Sim. Tuning. Tuning. Liquid Tuning. Easily Manipulate Liquid Heat with the Temperatures Regulating Technology. Ah, tá, beleza. É o negócio de gerar eletricidade com... Eu acho que uma hidrelétrica. 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 Basicamente. Enquanto é. Do jeito que a água se mexe igual a um gel aí, não vai ter muita hidrelétrica, infelizmente. É, eu não lembro como... Oh, isso é um negócio que esfria. Deixa eu ver. Thermo Aqua Tuning. Cools the liquid pipe through it. Ah, não. Isso. É, tu passa água por ele, aí o líquido esfria, e ele solta a temperatura em outro lugar. Mas isso não é um generator. Isso é liquid e whatever. Isso não gera energia. Não sei. Eu sei que... Eu vou chegar aqui nesse laboratório pra ver qual é. O que é isso que eu sei? G, 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 G. O que é esse oxigênio? Tá vermelho. Tem oxigênio aqui em cima ou não tem? Olha só, que curioso. Só se é tipo, muito pouco, quase nada. Virando vácuo. Ah, então é isso. É que você chega no... É, realmente é. Tá rarefeito o ar. Sim. As portas não deixam passar a água que você colocou ali? Não. É de propósito isso? Sim. Porque, tipo, até aqui que eu já cavei e tal, eu tranco. Porque senão eu fico gerando muito mais oxigênio do que precisa. Mesmo que tenha oxigênio aqui nessa sala, não tem porque eu ter isso aberto. Olha só, chegou alguém. Mas é um time-inche, né? Pior que tem uns nenês, uns bichos muito bons. Só que eu não tenho onde socar isso aqui agora. Eu não tenho ranching. E aí, é foda. Nossa, duas escolhas terríveis de personagem. Mas esse Max não é tão ruim, não. Um do Armin não ruim? É pouco. Mas o outro é pior. Não, o outro é terrível. Esse Wild Slipper é destruidor de colônia, isso aí. Tinha uma época que eu fazia um quartinho pra cada um, aí não tinha muito problema. Mas eu descobri que isso é um peso de tempo e espaço ridículo. É aquela coisa, pra esse cara tem que ser assim, senão não dá pra colocar o quarto comunitário. Sim. E sim, tem vácuo. Quando não tem nem oxigênio, nem nada de coisa nenhuma. Ele cria um vácuo. Mas eu não enxerguei vácuo nesse mapa, eu não sei como é que vai ser agora. Eu vou pegar esse bagulho aqui. E ele vai ser quem? Vamos ver quem está aí ainda. O Kirismi tem ainda? Kirismi 17? Está. Será? Kirismi. 17. É, se inscreve. Kirismi. Isso. Tá. Bem-vindo. Print. Print. Eu gosto muito que você está imprimindo esse carinha. Ele quer um chapéu também, mas tu não tem ponto pra eu te dar um chapéu. Só lamento. Ah não, ele vem com ponto já, mas é muito esperto. Ah, nossa, os caras já... Ok. Já veio o pardinho. O que é que tu quer? Valeu. O que é que tu gosta? Research. Research eu já tenho. Médico ou Tidin. Tidin é bom. Que dá pra até planning depois. É bastante interessante, tem? Ah, deixa eu ver. Ele tem mais 3 em excavation, mais 1 em medicina, mais 1 em ciência. Tidin na verdade é péssimo, porque é força e ele tem menos 2 de força. Bota aí pra fazer medicina então. Eu nunca achei isso muito útil. Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer, em algum ponto. Vai ganhar um chapéuzinho de médico. Ah, é uma toquinha, que lindo. Deixa eu ver o que é grado aqui. Oh, é muito linda a toquinha das cães. Tá. Então é esse. Eu tô aqui com o band-aid em cima. O que é que nós vamos pesquisar agora? O que é que a pegada é que medicina, ele também vai começar a fazer vitamina pro pessoal. Ah, vitamina é bom. E aí o pessoal não fica tão doente assim. Apesar que doença não tá matando ninguém. É, mas né. Como faz isso aí? É em farmacólogy? Tem que ter a estação do carinha. Fabricate medicines. E aí depois tem sickbay. E aí depois tem... Pathogen diagnostic. E depois tem... Disease cleaning. Eu nunca... Porque isso nunca foi... Agora tem aroma, tem não sei o que mais. Tem umas outras doenças que eu não sei nem o que são. Mas quando eu jogava não tinha essas coisas aí nem. E mais motivo ainda pra ter um médico então. Sim. Eu vou fazer um deodorizer. Desodorante pessoal. Desodorante. Criado na bolizante. Criado na bolizante pessoal. Não é uma ideia. Galera fica forca. Tá. Próxima grande coisa que precisa acontecer neste lugar. Ah, eu ia fazer o bagulho de... Nem sei se eu vou mais agora com essa água aqui. Ah, o bagulho de carvão aqui embaixo. Talvez. Ups. Ups, 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 ups. Vamos? Galera? Quem tá estressado? Ah, é o cara que chegou agora. É, então. O que que acontece? Quando eu ponho profissão neles na chegada assim. Eles ficam meio estressados. Porque eles não, né? Tão meio inseguros. Fica porra, recém cheguei. Já tá me dando trabalho. É, é. O estresse é isso. Ah, meu Deus. Tadinho. Essa água aqui tá me fudendo. Se você colocar a ordem pra secar, o que que eles fazem? Ele não, acho que ele nem deixa secar. Deixa eu ver. Aqui em cima ele vai deixar. Aqui embaixo ele reclama, ó. Doido. Too much liquid. Too much liquid. Interessante. Eu não sabia que era assim. O que eu posso fazer, tipo, ir fazendo uma escada pro líquido baixando devagarinho. E aí secando devagarinho. Isso lembra a Terraria. Quando o pessoal fazia os... Nossa, a Terraria é verdade. Tá pra sair o Journey's End, cara. Sério? Sedentíssimo pro Terraria. Joguei mais do que eu tive. Não tanto quanto Minecraft, mas joguei muito. Eu não tenho comida! Meu Deus. Você tem cinco? Ah, você tem... Quantos corredores eles consomem por dia? Não sei. Eu descobri agora. Vou fazer uns 20 dessa gosma aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Tá, devagar. Meus bichos estão consumindo... Deixa eu ver no anterior que tinha comida. 8.000 calorias? É, por aí. Todo mundo junto, isso. 8.000... 8.000... 3.000... Ele soma, será? É que a galera não tá comendo muito todo dia, né? Porque você tem necessidade diferente de comer. Mas... Ó, 5.000... 3.000... 8.000... Quem é que comeu tanto? É que a galera que não come nos outros, come nesse. 8.000... Ah, eu tô perdendo muita comida. Uns dois ciclos atrás, metade dos meus negócios apodreceram. Ah, é? É foda. Tem que fazer a geladeirinha. Porra, a geladeirinha consome energia. É horrível, sim. Mas eu vou resolver o negócio da eletricidade aqui embaixo. Que foi? Insuficiente water. Mete água em rio. Não se mexeu, galera. Porra, a gente toma banho? Vocês estão sem comida! Tá acabando a água e comida que a gente fez tomar um... É, toma banho. Desgraça. Pensado na vida. Pelo menos manter a higiene. Não, não. Vocês eram cozinheiros, assim. É, eles... Você não tem ninguém que interesse? Hum... Talvez. Eu acho que não. Atléticos, agricoltos... Olha só. Se botar no dióxido não estraga. É? Mas eu acho que a temperatura também. Não é só o ar. Eu acho que eu não tenho ninguém que cozinhar. É realmente. Porque, tipo, bem... A nossa aqui, você usa as bactérias. Que bactérias também usa... Oxigênio. Eu sei que se botar num ambiente frio, ela não precisa de geladeira, né? Mas é uma mão. Então, eu sou tendo um problema que é... Tem mais coisa pra fazer do que gente pra fazer. Isso tá acontecendo. É. Quantas vezes você passou de printar uma pessoa? Que teve a vez do... Você recebeu... Recém recebeu água de piques ao invés de pessoa. Isso, e teve uma que eu neguei. Água de piques. Deixa eu ver... Ó, falando de piques, eu acabei de lembrar. Porque tem uma sugestão pra... Discast, coisas do tipo. Ah. Um showzinho de culinário que voltou depois de seis anos. Que eu nem sabia que existia, mas voltou e fizeram uma propaganda. Que show de culinário? É o Good Eats com Alton Brown. Ah. O cara é topster. Assistam. A gente vai botar o Rhinx pra cozinhar, é esse? Esse é o Discast? Rhinx cozinha? Ah, ele faz umas gorduramas aí de vez em quando. Podia ser esse o nome do programa. Rhinx cozinha. É, isso é uma coisa que... O... Não é o que as pessoas falam muito, assim, tipo, eu cozinho. Você não nunca ouviu? Você tava junto. O Cosmos fez também o sanduíche de roast beef? É verdade, é verdade. É que é lixo, inacreditável. Pura gordura. Sim. Oh meu Deus, o maluco mal chegou e já tá doente. Foda-se. Foda-se. Por que o hidrogênio tá caindo? Ah, porque não tem oxigênio. Foda-se. Vamos ver. Quem quer vir aqui? Ele vai deixar eu escolher quem vem? Submit by the cat. Submit by the cat. Submit by the cat. Beber água pra passar fome. Água do chuveiro, no caso. Oh, não. Eu acho que eu vou mandar... Quem é que tá fazendo research pra mim? Eu não lembro quem é o meu researcher. Ah, aqui. Quem é esse aqui? Shopper Mart. Shopper Mart, você foi escolhido. Êêêêê. Ah, não. Tem um outro maluco vindo aqui, Jessica. Parabéns. Ele se voluntariou. É, ele se voluntariou. Tem comida! Eu acho legal que tipo, o negócio de comida é uma grelha muito bonitona. A gasa, não a gasa assim, mas tipo, parece aquelas grelhas de americano a gasa, sabe? Sim. E aí você bota o cara pra fritar, sei lá, lama. Sim, fritar ovo. Boa sorte aí, campeão. Ah, não é coisa do cérebro, é coisa de comida. Shake the notion of the bull. Ah, já falo mais aqui. I can only dream of the more. Sabe esse lado, o que esse maluco tá falando? Tá. Como eu uso isso aqui, realmente? Eu vou mandar alguém vir aqui. Eu tenho a mesa, eu posso destruir a mesa. Eu tenho aqui. E o que é que tem pra cá? Não, tem o cérebro mesmo, Rean. Pinte a pepper, tem uma porta, tem uma água. Isso aqui é estável pra isso aqui, a polúter. Por que que isso aqui precisa? Ah, eu vou deixar esse negócio rolando aqui. Não, mas esse aqui já não tá com a temperatura ideal. O que é que é isso que você tá vendo? É uma plantinha. Que tá crescendo aqui. Eu achei que o ambiente tivesse isolado pra ela crescer, mas não é não. É só tá aqui mesmo. Onde tá indo? Boneco. Caca, o boneco foi lá pegar a terra suja. Por que? Completamente sem prioridade nenhuma. É você que dá super ideia aí pra eles. Olha, ele deu um porradão aqui na máquina. Ah, ganhei um monte de comida. Um monte não, isso. Oitocentos é uma quantidade de vazão. Por que porradão aqui na máquina? A Pristine Field Ration Spencer. Eu consigo destruir e reconstruir, será? Eu queria. Isso parece que é uma história do pessoal que foi... Cortar a árvore de dinheiro, porque ele não tinha dinheiro. E ainda já... Bom. É. Aquela coisa, isso vai regenerar qualquer play aí. Eu acho que não. Deixa eu procurar aqui. Eu posso fazer ovo agora. Uva? Ovo. Ah. Pera, qual que é o nome do negócio que você achou lá? Vendem machine. Tem que levar esse negócio de eletricidade pra outro lugar. Aqui está... Meio ruim. Aparentemente você não vai ver nada com isso. Não. Fora. Porque ele dá a decoração mais X. Ok. Aguento. Meu último grande objetivo nessa stream é ter alguém cozinhando. Tendo alguém cozinhando, eu acho que está tudo mais ou menos sob controle. Pode ser que. A grelha consome muita energia? Ah, mais ou menos. Deixa eu ver, eu já tenho ela? Eu quero só a geladeira pra foda. Já tenho ela. Eu posso desenvolver a geladeira já também. Que é no patch de agricultura. Eu queria saber... Pesquisa aí. Como faz... Árvore? Vamos ver aqui. Por exemplo, é o UD na verdade. Vamos ver de onde que vem. Ah, pra mim. Lumber. Porque eu tenho um negócio pra queimar a Lumber, mas eu não tenho Lumber. Arbor Trees. É uma planta. Chamada Arbor Tree. Eu nunca encontrei isso na minha vida. E não estou enxergando... Olha aqui, tem outro negócio aqui. Tem cogumelo, tem peixe. Tem a planta de tecido aqui no canto. A semente é aquele negócio lá que... Pinha, sabe? Aqueles negócio que cai de eucalipso, não sei o que. Sim, sim, tem um geyser. Um geyser de gás natural. Acabei de enxergar aqui. Meu Deus. Isso pode ter um uso. Ou não. E esses geysers é infinito, né? Sim. Meu Deus. Tem uma água poluída. Tem várias plantinhas. Mas não a plantinha que eu quero. Fazer um concurso, cada membro do site tem que fazer o médio que se avalia qual chove mais peso. E o shopping está falando de usar a panela que foi fritar a carne para fazer o ovo. Bom demais. É bom ver. Isso aí é o fonde que o pessoal da culinária chama. Fonde? Foi assim. Toda vez que eu vejo esses planos de culinária eu fico triste. Porque eles sempre tem uma sacada. Tipo, agora vem o estoque. Você fala, o quê? Ah, isso aqui é uma água que a gente faz com a carcaça da galinha. Ah, e é muito bom em você. Ué, mas... Aí você faz também. Ninguém faz isso aqui. Que coisa. Como chove? Isso é caldo? Foi um caldo. Mas sabe o caldo quinoa? Tu dilui um caldo quinoa na água quente. É a mesma coisa. É igual. Não deve ser a mesma coisa. É igual. É igual. Te garanto que é igual. Não é a mesma coisa. Uma certa. Tipo, a mãe. Aí a gente tem backdoor em casa. É. Fé, né? A gente entra, né? Fica igual. Se tu te esforçar, se tu acreditar o suficiente, fica igual. Ah, triste. Eu tô vendo hidrogênio. Tô te vendo aí, hidrogênio. Pensei que não tem polícia vendo, mas tem. Pra quem que você usa hidrogênio? Dá pra usar... Pra fazer eletricidade, se não me engano. Meu Deus. Eu tô pensando que eu preciso tirar esse negócio de eletricidade daqui e botar em outro lugar. Eu ia fazer o negócio de eletricidade aqui embaixo. O de carvão. O de carvão. O de carvão gera... É. O de carvão. O de carvão. O de carvão. Que aí vai invadir a base toda. Porque ele vai descer, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É só oxigênio. O que é aquela parte que tá fechada ali? Que parte? Essa aqui? Essa do cantinho? Que tem as algas do lado? Aqui tem um bichinho de luz. Ah, deve fazer ali, né? É que eu acho meio... Eu tô tentando fazer o mais embaixo possível. Eu tô fazendo um cantinho aqui. Que eu acho que vai dar boa. O fato desse jogo ser um... Um sidescroll... Um 2D sidescroll, sabe? Me confunde muito. Eu tô muito acostumado com o certo disso ser remord. Que é de cima chapada, assim, sabe? Uma coisa vertical, completa. Deitado de Reward, ele é tão feio. Olha, tem um outro negócio aqui. Ah, já tinha visto. Pior que é mesmo. Isso não é legal. Ele é feio mesmo. Mas tem coração bom. Tem coração bom. O jogo sobre você arrancar órgãos dos caras e vender pra piratas de pastéis. Ah, mas... Sei lá, que jogo vocês fazem. Cadê... Um bagulho. Aqui. Nossa, eu vou colocar um airlock no lugar. Vai ser um inferno lá dentro. Vai. Não, mas... Tem uns oxigênio aqui. Uns carbono. Já tem uns carbono. Ele para de funcionar se só tem, tipo... Não tem como... Porque imagina que a pressão vai aumentando aí dentro. Mas eu vou botar um bagulho pra baixo. 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 É. Não, tem que... Não sei se tem que pôr, tá? Mas eu vou... Então... Essa que é uma dúvida, sabe? Você pode fazer um... Um quadrado fechado de poluição. E aí o pessoal abre e... É, eu acho que o evento deve começar a estragar a máquina. É, eu acho que o evento deve começar a estragar a máquina. Ah, sim. Pega... Fica com muita pressão. Ah, galera. Vamos ligeiro! Porra de doente. Não é pra ficar doente. Bota... Bota no 3 aí, você vai te dar. Bota no 3 aí, você vai te dar. Estala o... Estala o chicote. Eu fiz um bagulho de... Ah, fiz. Boa. Vou botar um aqui. Vou botar um aqui. E... Eu fiz um bagulho de... Vai dar tudo certo. Ah, eu não posso construir em cima da escada. Não é. Trabalha! Tem que trabalhar. Vamos lá. Tem que limpar absolutamente todo o oxigênio que passa aqui perto de ti. Força. Essa maquininha. Essa única maquininha. É completamente... Ok. Coitada dela. Boa noite, Zé Vít. Até a próxima. Boa noite, Zé Vít. Zé Vít. Zé Vít. Zé Vít. Zé Vít para transformar o ar e... O ar ruim e o ar bom. Areia. 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 Oi o desgraçado dormindo. Ah! É um filtro. Que nem um filtro de... Ah! Sei. Sei. Me fala mais sobre esse filtro. Claro! É, realmente, Zé Vít foi dormir. Olha só. É verdade. Imediatamente caiu. Um sono profundo. Ah, mas ele nem do meu tratocinho. Eu achei que na epilepsia ele ia, tipo... Dormir o dia inteiro. É uma coisa bizarra assim. Mas é tranquilo. Bom de sono. Você tem isso, Felipe? Não! Não! Eu vejo pessoal zoando você no começo de sono. O seu bichinho é um bichinho do soninho. Raposinha do soninho ali também. Bonitinho, né? Foda. Pessoa só porque... É porque... Uma vez... Não é um problema! Não foi uma vez! Não foi uma vez! Só porque eu cochilei uma vez no Discord. A gente tem o Cosmos que dormiu duas vezes já gravando o Despac. Sim, sim. Nesse que eu estou editando agora, o 11, e já estou na parte que não tem mais Cosmos porque sumiu a track dele que o Krenge não gravou mais o cara dormindo. O Lucas está contestando agora. Uma vez! É então! Uma objeção foi levantada. Aparentemente várias. Não foram várias! Não são várias! Ai meu Deus, estou sem comida! Não são várias! São... Não acontece de vez em quando! Só! Não sei! Não sei! Não estou acordado como é que eu defini! Entendi! Mas... Pelo que eu saiba foi... Menos do que falam! Essa é a minha métrica! Não! Menos do que falam! Isso é fato! É porque, tipo, aconteceu uma vez, geral, assim, com pessoas presenciando e foi suficiente, na real. Foi isso que eu pensei. Ai, é exato! Ah, nossa! Eu, por algum motivo, não tinha visto a mensagem da Kazumi, mas... Ou se pare de funcionar porque não tem oxigênio para queimar o carvão da máquina de... Talvez! Eu tinha visto a mensagem de carvão... Ai, eu ia botar um negócio aqui... É tipo a altura do Luigi! Exato! Tipo a altura do Luigi! Merda! O colosso de Porto Alegre! Não, não! Mas foi muito engraçado porque... O Luigi conhecendo o Resende foi... Nossa! O Resende é mais alto que eu! A primeira coisa, ele não deu oi! Não foi tipo oi, tribom! É nossa! Ele tem a fixação eterna com... Como assim as pessoas são mais altas que eu? Eu que sempre fui mais alto! Eu sou um gigante! O meu... Colosso! Calço! Calço tênis muito grande! Calço tênis muito grande! Calço tênis muito grande! Calço tênis muito grande! É... Vamos negá-me lá... Um... Não, Resende é mais alta. Por centímetros. Tipo, dois centímetros, sei lá, um pouquinho. Ah, sim! O Lucas foi antes! Nossa! O Lucas é... Pô, o Lucas é... Então, realmente, tipo, o Luigi é mais baixo do grupo, no fim das contas. Não, não! O Luigi é alto! Então! Só que tem gente que é mais alta, só isso. Mas ele é alto tipo 1,80 e todos, sabe? Só que tem outras pessoas que tem 1,80 e todos. Quando ele conhecer PX vai ser foda. O fato... Sinceramente, tipo, o jeito que, por algum motivo, escutando o jeito que o PX fala e tudo mais ele, assim, é engraçado que ele seja mais alto que o Luigi. A imagem na minha cabeça era que o PX era tipo um Grammy, assim, que chegava de casa quando as pessoas iam correndo. Ah, eu vou pegar mais um boneco e vou me arrepender amargamente. Quem é que ainda tá aí? Ah, tem Kazumi. 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 É maiúsculo? Kazumi. 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 Tem um L no meio. É um L ou um I? Ah. É um L. É, agora vai ser um L. Parabéns, Kazumi. 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 A minha Beth. Vou para a minha Beth. A minha Beth. Toda vez que eu estou falando sobre rancho, fazenda, eu me lembro da musiquinha do E Legacy do Homostuck. Os cavalinhos, nem me enxame. Sabe, eu não consegui terminar de ler. Tava ficando muito confuso, muitas coisas aconteceram durante o tempo. Assim, essa, não é? É o I? É o I? É o Iã? É. Kazumi, bom, ganhou um L, salvamento Bem vindo Kazumi e o Mai Mas é ela mesmo, sai Exatamente Não, é aquilo que eu falei no grupo, tipo, esse episódio é pesadíssimo É, não, eu parei e falei, foda-se, vou jogar Ragnarok, é isso, acabou Tô jogando Ragnarok? Tô jogando Ragnarok Estamos jogando Ragnarok, eu e Felipe Estamos jogando Ragnarok No maravilhoso servidor, Ragnarok É, exatamente É, Ragnarok e Rok ao mesmo tempo E aí você entra no servidor e começa a tocar um counter, pesadíssimo Outro e pesadíssimo, exato Natal de vloguinho, tá assim Exato Aí você fica, ué Fazer esse vídeo de Ragnarok Esse é o próximo passo É uma música estilo, sei lá, Willy Nelson, assim Auge de carreira, sabe Cacete Cara, a gente que ainda joga Ragnarok no servidor oficial é... Não, mas é um plano, é um plano, calma O Bro agora está bem melhor do que estava ontem para trás Dá até para upar O piru Não, um barra um barra um barra um barra um é complicado Não, mas ele não é um barra um barra um Nenhum dos jogadores do Bro é um barra um barra um O Bro é um... O Bro é um... O Bro é um... O Bro é um... São por isso que eu falei do Bro é um barra... É um barra cinco... Se eu não me engano é... É dois barra cinco ou é um barra cinco? E o... o Odin é... três. Três? Que... que... decadente isso. Uau, né? Mata o Poringa e chega e leva cinquenta, que foda. É uma diferença. É literalmente o tribo, assim, da rede. Tem algum Ragnarok que seja um barra um? O Crow é um barra um? Então, no começo era, mas aí como foi aumentando o nível máximo do level cap, foi aumentando também a rede. E aí acho que... não sei se tem algum hoje em dia que seja um barra um barra um. Talvez o KRO seja, ou talvez... não lembro se o RO é, acho que não. Acho difícil. É, a Kazumi escutou aqui, o Taur é um ponto cinco barra um, e o Valhalla é dois barra um barra um. Isso, Valhalla não é nem mais agente. Construi essa porra, por que vocês estão morando tão lindo? Tá coisa, né? Você podia construir uma porta... Construir uma porta é tranquilo, construir um motor a carvão é o seguinte. É que vai acabando o oxigênio. É, também. Aí eles estão respirando esse oxigênio podre que tem aqui no cantinho, tudo sei quanto... Tá. Deu isso. Agora. O pessoal levou uma garrafinha de peito pra respirar o oxigênio. Velho. Eu vou desconstruir... Ai, não é isso. Você vai desconstruir. Eu vou desconstruir a narrativa. Power wires? Não. É Buildings. Essa porra aqui. Pau, pau. Aqui. Chá pra vocês. Mas, Kazumi, você joga qual? Você joga Valhalla, você joga ali? Joga de que bicho. F.O. Isso. Também. Eu sei que eu tenho um problema em M.O. Que eu só fico que eu sei jogar, mas eu nunca sei jogar em M.O. É muito estranho. No mal. É nóis. É a mesma coisa, eu sei jogar Ragnarok é diferente. É, tem que te especializar em um M.O. Não dá pra perceber jogar todos aí, foda. Injusto. Ah, eu jogo no Valhalla. Eu não conto no Valhalla, mas só porque... Ah, você joga no Thor? Sim. Na verdade, é porque eu comecei a jogar no Thor há muito tempo, então... Quando eu pensei em mudar pro Valhalla, eu já tinha muita coisa no Thor e tava... Ah, não vale a pena eu recomeçar tudo ali. Mas... Valhalla é certamente o servidor superior. Só jogo no Thor porque já investi muito tempo pra voltar atrás agora. Mas a única diferença entre os servidores é a raid? Não, é porque no Thor ele é free de play. E no Valhalla você paga um... Um ticket pra entrar. Porque antes era o Odin e aí eles juntaram o Odin e o Valhalla e agora eles só pagam um ticket uma vez e tá no... Então... Facilitou preencher mais o servidor. Mas... Foda é que eu... Assim, no meu caso, por exemplo. Quando eu comecei no Thor, eu até poderia ir lá pro Valhalla e recomeçar tudo ali. Que me falta paciência. Fazer tudo isso. Quanto de nível você já tem no Thor? Quanto de que? Dinheiro. É, tipo, dinheiro nível, quanto que você tem no geral. Ah, dinheiro flutou bastante. Porque na verdade eu pego as coisas pra comprar e quando eu quero fazer dinheiro eu vou atrás disso. Eu não tenho dinheiro guardado. Agora eu acho que... sei lá. Deve ter uns 800kk na conta do... Caralho! É muita coisa, realmente. Como é que você vai mudar essa vida? E... Eu tenho... Três RGs... Um... Três RGs... RG é Guardião Real. Ok. Ainda bem que você explicou. Tenho três... Três Guardiões Reais. Tenho... Tenho um... Um Renegado. Que eu esqueci o nome... Em português, Shadow Chaser, que é a terceira classe de Renegado. Tenho... Um Super Aprendiz. E... E... Ah, é. E um Rune Knight. E todos tem roupinhas muito lindas. Todos tem roupinhas muito lindas, que é a parte mais importante de Ragnarok. Espera. Mas a roupinha não é da classe? É, mas aí você pega visóis e... Tem acessórios. Que... Não, mas tá aqui na cabeça só, não na roupa. Não, cabeça, tem mochila... Mochila agora? O que eles tão fazendo com o Ragnarok? Tá. Que conceito. Tem a... Asinha do... Ah, mochila de Poringa! Lindy, que são mochilas de Poringa? É verdade. Isso eu já tinha na época. É verdade. Tem a asa de arcanjo, tem os Ubisoft. Ah... Nossa. Nossa, era tão Ed naquela época. Meu Deus. Os Cinex com as asas assim de demônio e os braços pesados. E falando... Mestre, vou usar todo meu poder. Só desta vez. No caso, ele falou que o JRU tem 14 servidores. Cacete. Absurdo, né? Ah! Puxa, ópera. Teve uma vez que uma colega minha recomendou o MMO de browser. Eu entro lá com muito receio e a primeira coisa que me vem é a música tema de Morrowind. Aí sim. Tá certo. Tá sabendo de onde copiar, basicamente. Sem problema. Tá, eu vou. Preciso de mais um boneco pra ser cozinheiro, pra resolver meu problema. E aí... Valeu que será isso. Agora que nós temos a energia infinita. Ou eu vou só falar pra gerar isso aqui infinito também. Puxa, galera. Mete um forever aí. Galera, tá com pouca comida. Tô sofrendo. Tô sofrendo. Igual eu nesse momento. Ah! Por que você tá sofrendo? Não é pra sofrer. Chega de sofrer. Isso é uma sorrida. Tô... Com fome. Mas ao mesmo tempo mais cansado do que com fome. Então vou ficar com fome. Entendi. Deixa ali. Dilema do homem moderno. Cozinharei outro momento. Eu tava esperando que o poço de água suja fosse cheio muito mais rápido. Hum, hum. É bem de poço. Tava esperando que a gente ia ter literalmente uma... sei lá. Apesar que já encheu tipo o quê? Um quarto? É, é. Mas tem nem uma tonelada de água aqui ainda. Hum, tá bom. E tem dois milhões de jabs. Mas... Se alguém cair ali dentro, GG. Pode só jogar o carinha fora. Só joga o cimento por cima, como é que é? É, sim. Ah, terrível. Tem muita história que o pai me contava dessa coisa da ponte do Iterói. Mas que aparentemente os caras pra cavar ou fazer alguma coisa da ponte tinha um tubo de ar que ficava soltando ar e afastava a água. Impossível. Não. Eu também. Exatamente. Exatamente. Parece loucura, não parece? Mas ele me fala com seriedade impossível. Impossi... Não, 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 não. O que é isso? E aí tipo, uma hora esse equipamento aparelho que a gente falhou. E esse bolsão de ar tipo entrou em colapso e afogou todo mundo que tava lá. Alguma coisa assim. Velho... É assim... Né? Não é possível que seja isso. Eu sei que todas as grandes capitais do Brasil são construídas em cima do cemitério indígena, mas não é pra tantas, gente. Não, mas isso eu acabei pesquisando um pouco, eu não achei a coisa doada. Mas eu encontrei umas coisas que teve uns testes que aparentemente morreu e a gente não punteve. O literal é mesmo. Sim. Só que como foi coisa da época da ditadura, nem teve publicação nem nada. É bem isso. Isso de ter morto no concreto é fato. Agora se galera fazia na moral, assim, que nem teu pai falou, já não sei. Fazia na moral. Fazia na moral. Tipo, pô... O cara caiu, né? Que pena. Joga cimento por cima. Aí eu já não sei. O cozinheiro. O que era o cozinheiro? Vem o cozinheiro? Vem alguém com interesse? Não, 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 não. Só lixo, só trouxa. Exatamente. Dormir pra passar fome. Nossa. Muito triste. Você não precisa comer se estiver dormindo. Ah, tem um cara com gourmet, mas é... Onde? Gourmet. Increase a cuisine. Não, não, não. Mas flatulenta péssima. Oi? Desculpa. E? Flatulenta péssima. O inferno que é ruim. Sim, porque não é um gás tratável que ele solta. É gás natural que eu posso usar como combustível, e aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer com aquilo ali, fica no ar pra sempre. É. O cara vai matar toda a população da comunidade aí. Eu acho que eu vou pegar esse maluquinho aqui mesmo, e falar que ele é cozinheiro. Ih, foda-se. Quem ainda tá vivo? Vamos ver. Tem várias pessoas, tem algumas pessoas, mas eu não sei quem são essas pessoas. Não sei se elas estão aqui de verdade, não sei se elas querem um bichinho. Se você quer um bichinho de pessoas que estão aí. Você pode trocar uma boa coisa? Tem... Bloodlust com R no final. Ainda você vê as pessoas que estão aqui. Junior 61. Luxor. Montwafel. Silent Bee. E tem uns bots também, né? Sempre tem uns bots. Bota o Mont. Mont eu conheço. Montwafel. Tá. É com E maiúscula e minúscula. Vou fazer tudo minúsculo. O que significa? O Waffle. Parabéns, você chama Waffle e vai ser cozinha. Onde você viu quem tá no canal de assistir? Tem os bonequinhos ali em cima. Clica no bonequinho. Clica no bonequinho. Bonequinho? É. Tá ali, ó. Chat de transmissão. E do lado tem users em chat. Clica no bonequinho. do outro. Clica no bonequinho. Injimita. Critia animação. minhas diferentes classificações. Não. Acho que talvez tenha coisa extra que me bloquee. Eu acho que não porque eu não to nem logada no notebook onde to olhando. Lucas Q é um candidato a ser o nosso piloto de nave espacial. Parabéns. Olha só. Ah, eu não vou fazer coisa nos outros aqui. Na real eu só aceitei porque era tipo um contrato. Eu dava uma olhada no M.O. e ela jogava a Persona 3 que eu tinha gravado pra ela. Bom, inesperado sim. Essa é a atriz humana, choque. Olha, eu tenho dois ovos. Vou fazer dois ovos aqui. E aí eu vou poder fazer o que? Talvez eu vou fritar? Ah galera, vamo lá. Ah, é food shortage. Tá, blá blá blá. Vocês vão dormir. Não, ligeiro. Vamo lá. Ah, você viu que tem Pickle Mew ali? Sim, mas eu não tenho Mew Lice pra fazer. Você faz com... Isso aqui é tenebroso. Esse negócio aqui é nojento. Que negócio, que negócio, que negócio. Assim, todas as comidas da feitão são, né? Você já foi naqueles bares antigos assim? Que tem os potes... Sem descrição nenhuma. Mas eu gosto de... Ovo de codorna, por exemplo. Que vem naqueles batulhos, né? Aham. Não só, só que... Sei lá. Só porque é um verme assim, já te... É. Pronto. Vamo lá galera. Que eu acredito no potencial de trazer vocês. É bom que eu posso meter ali tudo no Forever aqui. Aliás, sempre que tiver, isso é novo e maravilhoso. Poder ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ó, e assim... O problema da comida está resolvido por enquanto. Parabéns a todos os envolvidos. Tem que montar com as coisas do Meret. Porque tipo, pode ser que você acaba quebrando os ovos preciosos aí. Não, mas eu marquei só o... O Rettling. Que eu espero que... Ah, boa. Não sei. Né? Se vai ser todos os Rettlings... Todos os tipos. Ou só esse tipo de Rettling. É, é isso. Não, porque tem um Stone ali. Stone Rettling. Ah, tá certo. Então pode. Rettling. Tem um Stone? Eu tenho um Stone? Ali ele. Sai, bicho. Da frente. Tem que conservar. Conservar no coração de Jesus esse homem. Eu acho que numa próxima eu vou fazer a... A coisa dos bichinhos. Eu gosto de ter os bichinhos. Que coisa dos bichinhos? Fazer... Curralzinho. E ter bicho. Que aí tu pode, tipo, comer comida pros bichos. Cuida dos bichos. E aí eles... Põem ovo. E aí tu tem uns bichos raros que dão recursos raros e tal. Ah. É legal. Interessante. Ó. Eu vou botar uma última... Não, não vou botar uma última pesquisa pra fazer. Eu acho que fica nesse suspense aí. O que será que irá acontecer? Nossa, Duna. Olha quanto mais água poluída tem. Tipo, parece que cresceu um tile quase. Cresceu o quê? Água poluída. Não parece que cresceu nada? Talvez. Às vezes ela deu uma mexida e aí deu um... É. Oxigênio está ok. Eletricidade está ok. Temperatura... Está ok. Materiais... É terrível. Isso aqui me dá um nervoso. Essa tela muito louca dos materiais. Ataque epilético total. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eletricidade. Está ok. Água. Está ok. O que é isso aqui? Ventilação. Não tem nada de ventilação. Decoração. Onde a decoração importa está ok. Nossa, lagou todo jogo quando eu abri a tela de materiais. Aí sim. Aham. Maravilhoso. Food poisoning. Estamos de boas. Natureza. Não tem muito. Mas a gente se vira. Cômodos. Estão aqui. Isso aí. Não importa a decoração nos lugares que tipo... Fazenda e não sei o que? Fazenda e não sei o que? Aham. Fazenda não. Acho que talvez em alguns lugares só, né? É. Nos lugares que eles circulam mais assim. Quanto melhor a decoração, melhor. Porque eles ficam mais felizes e tal. Mas os pontos principais são tipo... Quarto. Que aí eles relaxam tudo. Baixa total o estresse, assim, quando o quarto é bem decorado. E se eles comem num lugar legal, é bom também. Mas eu não fiz nada. Ah, sim. É. Esse é mais tranquilo de fazer. Porque vai ser um lugar que não precisa de edicidade. Vai ser um lugar que precisa de espaço, basicamente. É. Mas não vou fazer tão cedo porque a configuração desse lugar não tá propicione. Tá meio coisado. Dito isso... Eu estou com sono. Logo, acho que é. É hora. Ficaremos por aqui nesta noite. Mas fizemos quantos? 26 ciclos ou 27? Não. Ou 30. Não! 29! 29. 29 ciclos. É aceitável. Tem que ficar vivo 200 pra completar o bagulho lá. Até... Até... É aquela coisa, tipo... Ano que vem, né? Apesar de ser um survival, é bem estável a coisa toda, assim, da sua colônia. Então... Até que é, né? Tipo... Até então tá se mantendo. O problema é quando não tem tecnologia o suficiente pra ser automatizado. E aí a galera tem muito trabalho. E aí eles não conseguem fazer nada e chegar em lugar nenhum e aí nada acontece. E aí eles não conseguem construir. É. Isso... Já aconteceu comigo. É foda, assim. Mas... Até então tá ok. Tem que automatizar essas plantações assim que possível. Porque a plantação é o mais chato. Tem sempre um ali regando e catando e botando... Vai fazer os splinter da vida sempre água neles? Ahn... Tem um plotzinho específico de plantar que tem encanamento embaixo. Louco. Então ele tá sempre regado. É. É. Vai. Mas isso é tipo uma coisa. Você tá... Você não tem a mesa avançada de... De pesquisa ainda, tem? Tem sim. Ahn, tem sim. Tem sim. É só fazer. É. É só ir fazendo. E aí saber como montar. O problema é saber como montar as coisas. É pior do que desenvolver. Sim. É verdade. Por exemplo, eu já posso desenvolver o smart home. Como uso o smart home? Não sei. É. Esse smart home é o que mais me aterroriza. Porque tipo... Pra que eu criei isso? Pra que eu criei isso? Essas partes de automação. O automation wire com sensores e tal. Eu já usei pra fazer algumas coisas. Então é ok. Porque aí tipo... As máquinas não ficam ligadas o tempo todo. Tu... Ah, quero ter um purificador de ar. Mas só... Um negócio pra puxar o ar e filtrar. Mas só quando bater tal elemento nele. E aí tu põe um detector e... Ele é bem intuitivo assim. Mas tem os outros negócios que eu só não sei. Como eu faço. Isso tudo já tinha no Nord Access? Sim. A maioria das coisas sim. Mas tipo... Lidar com... Com geyser. Por exemplo. Com geyser. Nunca... Nunca, nunca. Eu não sei como faz. Sinceramente. Esse de gás natural é maravilhoso. É aquela coisa. Eu imagino que você vai só botar uns encanamentos ali. E selar o lugar. E meio que foda-se. E deixar ele gerando por conta própria. Ele cuspir o gás. Pois é. O problema é tipo... Eu tenho muito problema com chegar aqui e construir as coisas de forma rápida. E... Eu imagino que você vai perder um pouco disso. Porque vai vazar um pouco. Mas é um gerador... Sei lá. É um gerador... Eterno assim também. Sei lá. O site do japonês online... Procurei no nome certo. Foi uma boa. É o... Você manda o link ali, Felipe? Do programa? Você deve ter o link aí. É... Programa japonês online. Aham. Mas é... O problema desses esquemas é chegar e construir. Tem uns geisers de água que tu pode usar pra gerar energia e tal. E pra gerar água, né? Só que é aterrorizante porque a água é pra cacete por tudo. Explodindo. E é foda. Que nem na natureza mesmo. Essa. Veio que lindo esse game. Maravilhoso. 10 de 10. É ótimo. Só me assusta. Ah, né? Ele tem um ritmo bem ok, sabe? Sim. É aquela coisa. Quando eu vi o Survival e o No Sweat. Esperando que vai cair um aparelho. Vai vir um bichão pra comer os bichinhos. Vou desenvolver rifle pros caras com esses ativos. Sei lá. Umas coisas assim, sabe? Não. Eu não sei se agora tem algum combate mais expressivo assim. Mas de quando eu jogava, até onde eu joguei. É tipo, ah, tem uns bichos aqui na base que estão me incomodando. Aí tu vai lá e mata eles. Ah, ou vão matar esses aqui pra ter comida. Mas não tem nada que te ataca, sabe? Ok. É bem de boas, bem de boas. Então é isso. É isso. É isso. Fiquem aí que eu vou dar um raid no Kalilordai então, já que a gente tem. Beleza. Deixa eu só trocar a cena aqui pra eu poder fechar o jogo. Diga. Feche. Nossa, tem um piscinão de mijo ali em cima. Que terrível. Aonde tem um piscina? Ah, lá em cima não tem. Pra cima e pra esquerda tem uma piscina de... Ah, não. Mas é de bosco. Tanto que ele não esteja contaminado. É só chegar. É isso aí, amigos. Eu nem vi qual foi a nossa situação de pessoas. A gente tava com 12 e aí caiu pra 9 e a gente subiu pra 12 agora de novo. Ah, então é aceitável pra sábado à noite. Bem bom. Muito bom. Valeu, galera, por vir assistir e tal. Até esse horário absurdo. Nem é tão absurdo assim na real. Mas, né. Vamos ver se sábado que vem faz, de repente, não faz. Não sei. Aviso. Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite. Isso. Pra seguir esse save maravilhoso. É. Beijo, galera. Boa noite. Até mais, pessoal. Eu não tenho permissão, eu vou dar raid. Oh, meu Deus. Tá, peraí que eu vou abrir aqui no Chrome. Fique aí. Fique aí. Eu vou dar raid. Calma, calma, calma. A gente tem todo confiante assim. Só tem o enter com um barulho. Você não tem permissão. Presta a sua. Ah, tá bom. Tô chegando aqui com desludo, peraí. Estou chegando com desludo, rapaziada. Barra... Eu tenho que parar de fazer stream aí da barra raid? Não, não. Só barra raid. No chat mesmo. Barra raid, espaço, calibro loadout, tudo junto. Entra. Tá. Tchau, galera. Tudo que você precisa. Pau. Apertei. Tchau. Calma. Processo, tá vendo? Interrompeu.